Solicito os seus vereadores para ocupar os seus lugares. Primeiro o secretário para feituar a chamada. Eduardo Cardoso, Júlio César de Barros, Jó. Presente. O Helmut Rezende, presidente. Nilton César, Alain Mansur, Zé Prestes, Luciano Diniz, Toros Fernando, Tomás Bittencourt, Marcel Silvano, Marvel, Marcelo Reis, Neto Macaé, Paulo Antunes, Renata Paz e Raul Bandeiro. Alô, meu legal, presidente. Para requerer, senhor presidente. Para requerer o vereador Alain Mansur. Presidente, queria pedir um minuto de silêncio aí pelo falecimento do nosso amigo Firim da Barra, Firim da Vidaçaria, cara que se dedicou a vida ao trabalho, à família, irmão do nosso amigo Dica. Então, queria pedir um minuto de silêncio aí pelo falecimento do nosso amigo. Todos de pé. Obrigado. 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 Para requerer, Sr. Presidente. Para requerer, o vereador Márcio Pittencourt. Eu queria pedir à presidência da Câmara, para a gente respeitar o horário de começar às 10 horas, ou 10 em 15, porque para respeitar o público que vem para cá, para as pessoas que assistem no YouTube. Então, pedir para a gente ser mais rigoroso no horário, para a gente não começar tão tarde essa sessão, e respeitar as pessoas que vêm para cá assistir a gente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicito o presidente da casa para assumir os trabalhos. Para requerer, presidente. Para requerer. Minha inscrição no grande expediente. Valeu, Henrique. Valeu, Henrique. Sr. Presidente, queria constar se ata a presença do grande amigo Henrique Emelie, presidente do PCdoB, está aqui presente, o grande conhecedor da área do meio ambiente. Um grande abraço aí, meu amigo. Fica com Deus. Prazer em ter você aqui, Henrique. Dizem o vereador Márcio, né, que realmente tem com a razão, a gente precisa chegar mais cedo, mas o vereador tão novinho de mandato, três meses, para não se retirar da sessão antes de acabar, como ele tem feito algumas vezes, para levar recado para o prefeito. Para requerer, Sr. Presidente? Para requerer. Uma vez. Para levar recado, vereador. Então, o senhor está muito novo disso aí, para poder, no primeiro três meses, já sair para levar o recado. Eu estou falando. Você me dá um minuto para me falar no requerimento. Para requerer. O senhor fala. Se não, se eu me corto a palavra, eu não consigo concluir o que eu quero falar. Depois o senhor pede para requerer, como faz no regimento, e aí o senhor fala. Então, na realidade, cara... Cara, não. Cara, não. Mais respeito aqui. O senhor tem seguidamente usado esse termo. Comigo não, vereador. Comigo não. Cara com as suas negras. Comigo não. Desculpe, Sr. Presidente. Já pedi desculpa ao senhor. Então, eu só queria pedir, para começar no horário, para a gente poder ter um... O público que vem aqui, transmite no YouTube agora também. Então, é uma coisa normal. E eu saí uma única vez. Peço desculpa pela vez que eu saí. Não quis ser agressivo. Peço desculpa mais uma vez. Não tive a intenção de te ofender com o cara. Desculpe a expressão que eu usei. Não. Mas o senhor tem usado essa expressão, vereador? Seguidamente, com todos os colegas aqui. Se ninguém se incomodou, isso vai ter me incomodado muito. Porque todos aqui tratam do senhor de senhor, de doutor, de vereador. Bom, primeiro secretário para... Para o expediente. Projeto de lei número 8, 2017. Provavelmente, chefe do Poder Executivo. Dispõe-se uma concessão e autorização no município de Macaé para a celebração de termos de cooperação ou congênere com o Estado do Rio de Janeiro e da Outros Providências. Requerimento número 509, 2017. Provavelmente, vereador Val Barbeiro. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e atual secretário de saúde, doutor Aloysio de Santos Júnior, para que envie informações a essa casa referente ao motivo que levaram à desmobilização dos serviços oferecidos pela unidade de saúde, que está localizado no quarto distrito de Glicério. Requerimento número 546, 2017. Provavelmente, vereador Marvel. Requer à mesa de diretor regimentalmente, depois de cumprida as normas regimentais, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informações sobre o processo de aquisição de placas de identificação de nome de rua do bairro Lagomar. Requerimento número 545, 2017. Provavelmente, vereador Marvel. Requer à mesa de diretor regimentalmente, depois de cumprida as normas regimentais, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, análise de aterramento do loteamento do Lagoa dos Patos, localizado na rua W18, no bairro Lagomar. Requerimento número 389, 2017. Provavelmente, vereador Neto, Macaé. Requer mentalmente, informações sobre o Programa de Universo de Pessoas Idosas, existentes e praticados e suspensos no âmbito do município. Requerimento número 555, 2017. Provavelmente, vereador Welbert Rezende. Requer mentalmente, convite de todo o secretário do município de Macaé, em dado a ser definido através do calendário convencional entre a Câmara e o Poder Executivo, no espaço do grande expediente e sessões ordinárias, com a finalidade de prestar contas à Casa Legislativa e à população acerca das realizações de trabalho, de sua secretaria e dificuldades frente das respectivas pastas nesse mandato em curso. Requerimento número 132, 2017. Provavelmente, vereador Welbert Rezende. Requer à mesa diretora, regimentalmente, expedição do correspondente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da recuperação do asfalto da Avenida Fábio Franco, linha vermelha. Requerimento número 133, 2017. Provavelmente, vereador Welbert Rezende. Requer à mesa diretora, regimentalmente, expedição do correspondente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da revitalização da eliminação da Avenida Fábio Franco. Requer à mesa diretora, regimentalmente, expedição do correspondente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da Avenida Fábio Franco. Informar a essa casa legislativa acerca do andamento do projeto para pavimentação e urbanização da orla na praia do aeroporto, com ciclovia, quiosque e aparelho para alongamento. Requerimento número 523, 2017. Provavelmente, vereador Júlio César. Requer, regimentalmente, ao secretário municipal de serviços públicos, informações sobre a previsão do atendimento à indicação número 795, de 2015, de autoria deste vereador. Requer, regimentalmente, expedição do correspondente ao senhor prefeito de Macaé, para, através dos órgãos competentes da administração, informar a essa casa legislativa acerca da possibilidade de inclusão de uma comissão de taxistas no grupo que promove estudos para a regulamentação da lei municipal de táxis, em simetria à lei estadual e à lei federal. Requer, regimentalmente, 123, 2017. Provavelmente, vereador Júlio César. Requer, regimentalmente, expedição do correspondente ao excelentíssimo senhor prefeito, para, através dos órgãos competentes da administração, informar a essa casa legislativa se há a possibilidade de implantar um sistema de bandeira 2, a partir das 21 horas, semana de carnaval, de sexta-feira, às 18 horas, até a quarta-feira, às 12 horas, e semana da feira offshore, bandeira 2, em todos os dias do evento. Requer, regimentalmente, 264, 2017. Provavelmente, vereador Júlio César. Requer, regimentalmente, expedição do correspondente ao chefe do Poder Executivo Municipal, para, através da Secretaria de Junta de Pesca e Agricultura, informar a essa casa legislativa sobre a viabilidade de instituir no município um sistema de aquisição de pescado do produtor local para a venda nos bairros populares, através do projeto Peixe nos Bairros, em caminhão frigorífico itinerante, a preço de custo subsidiado. Indicação número 993, 2017, provavelmente, vereador Marvel. Indica que proceda a manutenção da iluminação pública de rua Tancredo Neves, rua 62, no bairro Parque Aeroporto. Ocorre que as lâmpadas estão queimadas e o foco dos refletores estão em local indevido. Indicação número 989, 2017, provavelmente, vereador Marvel. Indica que recoloque profissionais da área de educação física para a promoção de atividades esportivas na Praça Doralice Freitas, Praça do Piche, no bairro Parque Aeroporto. Indicação número 988, 2017, provavelmente, vereador Marvel. Indica que proceda a reforma e devida manutenção da escola municipal Zelita Rocha de Azevedo, localizada na rua Arnaldo Crespo Pinto, número 139, no bairro Parque Aeroporto. Indicação número 987, 2017, provavelmente, vereador Marvel. Indica que proceda o asfaltamento de toda a rua Lazaredo, Morro Lazaredo, no bairro Botafogo, bem como a pavimentação de travessas perpendiculares a esta rua. Indicação número 925, 2017, provavelmente, vereador Júlio César. Indica que providencie calçamento na rua A, no condomínio Morada das Rosas, localizado no Bosca Azul, no bairro Ajuda de Baixo. Indicação número 842, 2017, provavelmente, vereador Júlio César. Indica o reparo de rede de iluminação pública na Praça Principal, no bairro Fronteira, localizada na rua Doutor Manuel Marques Monteiro. Indicação número 1220, 2017, provavelmente, vereador Neto. Indica ao chefe do Poder Executivo, através dos órgãos competentes da administração, que ser determinada a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, estudos para implantação de redutores de velocidades ou sinalização, que chama a atenção de condutores, em frente à Escola Municipal Lyons, no bairro da Glória. Indicação número 1221, de 2017, provavelmente, vereador Neto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através dos órgãos competentes da administração, manutenção sistemática da iluminação ao longo da Avenida José Alves Machado, linha verde. Recebemos muitas demandas, principalmente da região, do bairro da Glória, certamente por causa da densidade populacional, evidentemente, com aumento de riscos. Indicação número 1350, de 2017, provavelmente, vereador Neto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, que sejam feitos estudos para pesquisas sobre demandas, iniciando o universo populacional dos familiares e dos pescadores, sob abertura de cursos profissionalizantes do CETEP, voltados para o universo da pesca, direitos e indiretos. Indicação número 1219, de 2017, provavelmente, vereador Neto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, que sejam terminados estudos sobre necessidade, quantidade e viabilidade no contexto de ampliação da efetiva do GAOP, grupo de apoio operacional da Guarda Municipal, bem como melhor equipá-lo com viaturas e outros equipamentos. Indicação número 1231, de 2017, provavelmente, vereador Neto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, no contexto da formação profissional e geração de renda dos nossos jovens, especialmente aqueles atendidos em instituição social, para que determinem os órgãos competentes da administração, estudos sobre viabilidade e implantação de serviço municipal, sob o nome de Casa do Pequeno Jardineiro. Indicação número 1478, de 2017, provavelmente, vereador Luciano Diniz. Indica que determine serviço de pavimentação na rua Elias Agostinho, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 1429, de 2017, provavelmente, vereador Doutor Márcio Bittencourt. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja instalado o guarda-reio, trilho de proteção na estrada do Sana, em frente à curva da Dalva, no distrito do Sana. Indicação número 830, de 2017, provavelmente, vereador Nilton César. Indica a implantação de psicultura na nossa cidade. Indicação número 829, de 2017, provavelmente, vereador Nilton César. Indica a colocação de quiosche na ciclovia ao longo da linha verde. Indicação número 828, de 2017, provavelmente, vereador Nilton César. Indica a colocação de ciclovia ao longo da linha azul. Indicação número 827, de 2017, provavelmente, vereador Nilton César. Indica o recapeamento asfáltico da rua Auxílio de Vieira, no bairro Morro de São Jorge. Indicação número 826, de 2017, provavelmente, vereador Nilton César. Indica o recapeamento asfáltico da rua Leopoldino Neves Pinheiro, no bairro Morro de São Jorge. Indicação número 555, de 2017, provavelmente, vereador Elbert Rezende. Indica o asfaltamento da rua Bela Vista, antiga E17, no bairro Rivera, antigo Novo Horizonte. Indicação número 150, de 2017, provavelmente, vereador Elbert Rezende. Indica o asfaltamento da rua Porto Alegre, antiga Rua E22, no bairro Rivera, antigo Novo Horizonte. Indicação número 101, de 2017, provavelmente, vereador Elbert Rezende. Indica o asfaltamento da rua Florianópolis, antiga Rua E21, no bairro Rivera, antigo Novo Horizonte. Indicação número 139, de 2017, provavelmente, vereador Elbert Rezende. Indica o asfaltamento da rua Campo Grande, antiga Rua E23, no bairro Rivera, antigo Novo Horizonte. Indicação número 47, de 2017, provavelmente, vereador Elbert Rezende. Indica o asfaltamento da Rua Macapá, Antiga Rua E19, no bairro Riviera, Antigo Novo Horizonte Indicação número 556 de 2017, promovente o vereador Welbert Rezende Indica o asfaltamento da Rua Goiânia, Antiga E13, no bairro Riviera, Antigo Novo Horizonte Indicação número 283 de 2017, promovente o vereador Val Barbeiro Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, atalhar os órgãos competentes da administração Que seja feito o asfaltamento da Rua Curitiba, no bairro Novo Horizonte Indicação número 673 de 2017, promovente o vereador Val Barbeiro Indica a limpeza e retirada de entulhos da Rua Porto Alegre E22, no bairro Novo Horizonte Indicação número 1431 de 2017, promovente o vereador Val Barbeiro Indica ao prefeito municipal que seja feita a troca da lâmpada Que se encontra queimada no posto localizado na Rua Macapá, Antiga E19, próxima à Igreja Jesus Fiel, no bairro Novo Horizonte Indicação número 670 de 2017, promovente o vereador Val Barbeiro Indica a limpeza e retirada de entulhos da Rua Bela Vista E17, no bairro Novo Horizonte Era o constar, presidente Encerrado o expediente, para requerer o vereador Paulo Antônio Senhor presidente, os vereadores de assistência Presidente, conforme foi aprovado ontem o requerimento de nossa autoria Eu queria pedir inversão nos trabalhos da manhã de hoje Visto que o empresário Marcelo Sazeda Já se encontra presente Por favor Para requerer É só para pedir à mesa Para registrar o meu voto Uma abstenção na indicação 1219, que trata do GAOP Porque eu não entendi Ela não foi a discussão Eu queria só deixar registrada a minha abstenção na indicação Que foi lida Mas Mas não foi votada? Não, porque ela é lida, ela é aprovada automaticamente Eu queria só deixar registrada a minha abstenção Tá ok Para requerer o vereador Paulo Senhor presidente, só para uma nota de esclarecimento Que o prefeito colocou hoje um vídeo Um vídeo no Facebook Dizendo que a prefeitura e a Câmara aprovaram a delegacia de homicídio O esclarecimento que a Câmara aprovou Foi uma cessão de uso real de um espaço Um terreno Para futuramente o Estado Em convênio com a prefeitura Construir a delegacia de homicídio Que a gente espera Que o prefeito e o governador Num tempo rápido Assinem o convênio para a construção Dessa delegacia Então passou a informação equivocada Dizendo que a Câmara e a Prefeitura aprovaram a delegacia Parece que a delegacia vai funcionar amanhã Infelizmente Não é assim Eu acho que a gente tem que respeitar O cidadão e passar informações adequadas Bom Nós votamos o requerimento Então vamos votar o requerimento do vereador Paulo Antunes Para atender o senhor Sarzedas que está aí Foi convidado da Câmara Convite o senhor Marcelo Sarzedas Então os vereadores que aprovam a inversão Permaneçam como está Marcelo, estou transferindo você do grande expediente Para explicação pessoal Porque uma vez que não teremos o grande expediente Eu quero convidar o senhor Marcelo Sarzedas Para vir aqui ao plenário E pedir ao vereador Paulo Tunes para recebê-lo lá E mais um cabelo E mais um cabelo E mais um cabelo E mais um cabelo Na verdade, o tempo do grande expediente será cedido ao senhor Marcelo Sarzeda, e venho tratar aqui da exposição, no Parque de Exposições, a exposição Ismã, exato. E, como de praxe aqui, vou dar um tempo para o senhor, dez minutos, o senhor colocar o senhor quiser, depois a gente vai abrir para as perguntas aos vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Antes que o senhor Marcelo faça sua explanação, ou a saudação aos vereadores, eu gostaria de agradecê-lo principalmente por estar aqui, um convite feito por esta casa, uma conversa que tive com o Marcelo na segunda-feira, e ele se pontificou de imediatamente, querendo vir aqui, presidente, ao plenário, ao Poder Legislativo, dar algumas explicações, caso algum vereador tivesse algumas dúvidas, como temos, e vamos fazer algumas perguntas. Então, muito obrigado por ter vindo espontaneamente aqui ao Poder Legislativo. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Marcelo, o senhor pode falar aí, sentado, se o senhor quiser, ou ali no... Bom dia, senhor presidente, doutor Eduardo, demais vereadores, bom dia ao público aqui que se encontra presente nesta sessão de hoje, a todos os membros da Câmara Municipal de Macaé. Eu me chamo Marcelo Sarzedas, sou titular da empresa Raça Assessoria Eventos, há 26 anos. Na semana passada, eu estava em Macaé, estamos nesse processo da realização da ESMAM, esse tradicional evento que acontece todos os anos aqui no município, e deparei com algumas dúvidas de alguns vereadores, em relação à maneira de se realizar esse evento. Então, eu me prontifiquei de vir até essa casa, para poder prestar esses esclarecimentos, tirar essas dúvidas, e até mesmo a gente falar um pouco o que representa esse evento no lado socioeconômico do município de Macaé. E não penso, senhores, que fiquei chateado com o que eu li, até porque os vereadores estão no exercício das suas funções, de fiscalizar tudo que se realizar dentro do município, e por uma questão de muita segurança e de transparência daquilo que estou fazendo, e venho fazendo há 23 anos no município, eu procurei o meu particular amigo, Paulo Antunes, que, diga-lhes passagem, foi o padrinho da primeira edição há 23 anos, na ocasião, presidente da Câmara. Então, me coloco à disposição dos senhores, para poder prestar qualquer dúvida que os senhores tenham, mas antes, eu vou passar um pouquinho o que é a ESMAM, o que ela significa, a sua titularidade, a maneira de se realizar, como se realiza, e qual o critério que nós adotamos ao longo dos anos aqui na cidade de Macaé. No ano de 1992, o então prefeito Silvio Lopes inaugurou o Parque de Exposições, Latif e Múrcia. Foi um belo evento, um belo recinto, um dos melhores recintos do Brasil, eu posso falar isso porque eu trabalhei já em todos os grandes recintos do Brasil, e foi solicitado, naquela ocasião, que se criássemos mais eventos no município de Macaé. E criamos a ESMAM. ESMAM significa, nas suas letras, especializada do Mangalaca Machador de Macaé. Quando falamos, criamos, eu falo em nome da Raça, Acessoria e Eventos, e falo em nome da Associação de Criadores do Cavalo Mangalaca Machador de Macaé, que são os titulares desse evento, junto ao Ministério da Agricultura, que é quem detém a autoridade de se realizar um evento dessa natureza ou não. No decorrer dos anos, foi criado o calendário oficial do município de Macaé, e o então prefeito Rivetomu solicitou, a Associação do Mangalaca Machador, e solicitou à minha empresa que a ESMAM fizesse parte do calendário oficial do evento. E, claro, com todo interesse, até porque o prefeito Rivetomu, naquela ocasião, vinha colaborando muito com a realização da ESMAM, vendo a importância do evento para o município, nós autorizamos que a ESMAM fizesse parte do calendário oficial do município. Em alguns anos para trás, até, vou dizer assim, o penúltimo ano do prefeito Rivetomu, nós tínhamos investimento do poder público para a realização desse evento. E nessas ocasiões, esse evento, ele não se cobrava bilheteria, se realizava o evento com portões abertos. Mudou o governo, entrou o governo do doutor Aloysio, infelizmente, a cidade, como toda a região e todo o país, entramos numa crise, uma falta de receita muito grande, e tivemos que mudar a modalidade de realização desse evento chamado ESMAM. Nós, empresa Raça Eventos e a Associação do Manglar Machador de Macaé, assumimos 100% a realização do evento, passamos a buscar meios nas cidades, até através do próprio Ministério da Agricultura, para viabilizar a realização do evento, para não quebrar a continuidade de realização, e passamos também a recolher, por uma questão de determinação do atual governo, as taxas de aluguel do recinto Latif Mousse, que antigamente não era cobrado. Mas, por uma questão de interesse de continuar a realização do evento, concordamos com os pagamentos dessas taxas, e passamos a recolher o aluguel do recinto, o recolhimento do ISS, para a realização do evento. Eu vou falar da ESMAM 2017, mas ela representa os últimos cinco anos, o modelo que nós realizamos. Não tivemos nenhum investimento nos últimos cinco anos, de origem Prefeitura Municipal de Macaé. Nós tivemos nenhum investimento do Poder Público Municipal, para a realização da ESMAM. Isso nos tornou bem a vontade, para a gente tomar as decisões, que nós tomamos, principalmente a minha empresa, de buscar os caminhos, para poder viabilizar a realização do evento. Buscamos através de realização de shows, de realização de feiras de animais dentro do evento, onde a empresa tem um percentual, que viabiliza a realização do evento. E, no decorrer desses cinco anos, nós cumprimos os nossos compromissos, com os custos da ESMAM de Macaé, através das receitas que nós estamos citando aqui, que é a realização de shows, e realização de comércio de animais dentro do evento. A ESMAM, ela tem uma particularidade, que ontem, por sinal, eu fui procurado por alguns comerciantes, que nós conseguimos trazer para Macaé, um número expressivo de criadores, muito maior que a exposição de julho. Isso, automaticamente, a gente gera um consumo de rede hoteleira na cidade, bem expressivo, gera um consumo de restaurantes, gera um consumo de serviços de taxistas, serviços de salão de belezas, de serviços de lojas, de roupas, de calçados, de acessórios, de uma maneira geral. Por quê? Como a festa de julho é uma festa muito local, muito doméstica, vamos falar assim, nós acabamos não tendo uma visitação de produtores, criadores de animais, que vêm de outros municípios. Ela é um evento muito local. E a ESMAM tem essa particularidade, de buscar o maior número possível de expositores de outras regiões. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião no aeroporto, porque alguns criadores vão vir nos seus aviões particulares, e já precisava dessa prévia autorização para descer com suas aeronaves no município de Macaé. Automaticamente, isso gera um serviço, gera um recolhimento de SS, que o aeroporto presta para essas pessoas que vão descer com suas aeronaves no município. Voltando ao lado econômico, nós estamos contratando 100% da mão de obra que vai trabalhar no evento no município de Macaé. Isso já é uma atitude que já vemos tomando nos últimos anos. 100% dos estandes de alimentação e bebida são pessoas de Macaé, criteriosamente selecionadas, pessoas que estão registradas na vigilância sanitária do município, porque tem que cumprir as regras da vigilância sanitária. Então, todas as empresas que estão sendo cadastradas para trabalhar com seus comércios de alimentação e bebida dentro do recinto, antes, elas têm que trazer para o evento o registro delas junto à vigilância sanitária e à secretaria de fazenda. Então, não temos presenças de nenhum comerciante de praça de alimentação que não seja de Macaé. Toda a equipe de trabalho de bilheterias, segurança, pessoal de apoio de bar de camarote, pessoal de apoio de bar, pessoal de apoio de controle de camarins, abastecimento de camarins, é um buffet da cidade de Macaé que vai fazer, entende? A estrutura que está sendo montada, ela não é de Macaé porque ela pertence à minha empresa, palco, camarote. Então, nós temos isso. Então, esse item, estrutura, nós estamos trazendo da nossa própria empresa. Tivemos um cuidado muito grande de ter o maior número possível de pessoas da cidade envolvidos com a realização do evento. Não sei se os senhores sabem, nós não temos em Macaé nenhuma empresa de segurança registrada na Polícia Federal para poder realizar esse tipo de evento. Nós estamos trazendo uma empresa de campos que estão vindo com apenas 20 homens e contratamos de Macaé uma empresa terceirizada que fez um contrato com essa empresa de campos, com 108 homens, todos da cidade de Macaé, para poder completar essa equipe de segurança que está vindo de campos. E sendo que esses 20 homens são homens credenciados à Polícia Federal, pela dimensão do evento, nós temos que ter, no mínimo, 20 homens credenciados. E essa empresa de Macaé, nenhum desses homens são credenciados, porque se não tivesse algum credenciado, nós também usaríamos para diminuir a quantidade de homens que vêm de campos para fazer a segurança do evento no dia 12. Teremos só um dia de show. Então, assim, existe essa preocupação em todos os momentos, em todas as contratações, de sempre trabalhar com a mão de obra local, sempre trabalhar com a equipe de comercialização da cidade. Ontem, por exemplo, eu estava no parque, no final do dia, fui lá receber um caminhão de animais de um amigo meu que veio do Espírito Santo, como a entrada dos animais era hoje, a equipe só estaria hoje lá. Eu fui lá pessoalmente e cadastrei pessoalmente oito pessoas que trabalham com pipocas. Todos do município, todos chegaram com a sua carteirinha de registro da Secretaria de Postura da Prefeitura e todos foram cadastrados, entende? Então, eu gostaria de deixar, assim, bem claro, e vou atender às perguntas dos senhores vereadores, que a Esmã, ela é um evento 100% privado, é um evento que a Prefeitura nos cede o parque através de locação, através de pagamento de cobranças, estamos aqui já todas as guias já pagas e quitadas, hoje está sendo gerado o ISS dos ingressos, nós deixamos para gerar hoje, para ter uma aproximação do evento, para ter um número mais próximo daquilo que já foi comercializado, desses ingressos que temos, que eu recolher o seu ISS. E eu gostaria de dizer que o momento que nós estamos passando, não só em Macaé, mas no país no todo, mas em especial Macaé e Estado do Rio de Janeiro, é que vamos ver o evento como um acontecimento socioeconômico. Eu falei da parte econômica, mas temos que lembrar que a população precisa de diversão, independente que seja paga ou gratuita. e o Poder Público Municipal não tem realizado grandes eventos em função da dificuldade que está atravessando, e nós tivemos, mais uma vez, a condição de poder trazer para Macaé um artista dessa grandeza, repetir a continuidade da realização da exposição de animais. Para os senhores terem uma noção, o mercado do cavalo hoje, ele emprega mais do que o mercado automobilístico. Ele representa mais contratação de mão de obra, isso vocês podem entrar no site do IBGE, que está ali, do que o mercado automobilístico. E Macaé tem uma cultura muito forte de criação de cavalos mangalar machador. E uma grande particularidade que eu sempre falei, que eu sou da origem da água pecuária, quanto mais prendermos os homens, os jovens no campo, melhor nós seremos, porque não teremos homens na porta de prefeituras pedindo empregos, não teremos homens na porta de colégio vendendo drogas, não teremos pessoas que não têm a condição de estar na cidade, entendeu? E essas pessoas são ocupadas e empregadas na zona rural, de uma maneira decente, de uma maneira que vão criar seus filhos, ter seus empregos. E o cavalo, ele tem também essa particularidade, ele tem uma absorção de mão de obra muito grande. Como eu falei, Macaé não é diferente, tem uma grande concentração de criadores, de investidores, que criam esses empregos, criam essas situações e condições de receitas para o município, que não é só o emprego, é loja de água pecuária, é veterinários, é clínica de veterinárias, que Macaé tem, nós temos várias lojas de água pecuária, temos clínicas de água, de veterinárias no município, que todas são agraciadas com essa vinda do evento, porque a clínica, para o animal ir para o evento tem que fazer o exame, tem que procurar a clínica, tem que procurar o veterinário local, entende? Então, assim, é uma gama de prestadores de serviço que são agraciados com a realização do evento, entende? Então, eu fiz questão de vir aqui até vocês, os senhores vereadores, para prestar esse esclarecimento, tirar as dúvidas que os senhores tenham, para a gente poder fazer, da ESMAN 2017, um grande evento, um evento de entretenimento, de alegria e de diversão para todos que vão estar lá na sexta-feira, dia 12. Obrigado, presidente. Se o senhor quiser, se quiser ficar aí, se quiser sentar também, sem problema. Bom, fica, ficar franqueado aos vereadores, por inscrição, o vereador Júlio César já se inscreveu. Alguém mais se inscreve? Vereador Maxwell. Alguém mais? Vereador Doutor Márcio Bittencourt. Mais alguém? Fazer pergunta. Quem? Vereador Márcio Bittencourt. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém mais? Não, então, vamos conversar com o vereador Júlio, pedir aos vereadores que sejam claros nas perguntas, para poder... Bom, vereador Júlio. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, bom dia. Primeiramente, agradecer aí a presença do senhor Marcel Sarzetta. Digo até, desnecessário é a presença aqui na casa. Eu confesso que não sei qual é o tipo de perguntas que serão feitas ao empresário que foi lá, locou o espaço, pagou para fazer um evento. Qualquer um dos senhores poderia fazer a mesma coisa. Ora, se existe um espaço, esse espaço, ele é alugado, é cedido, é vendido para que um cidadão possa promover eventos. Qual é a responsabilidade que ele tem em dar determinadas informações? Ele vai cobrar os ingressos, vai cobrar o espaço porque ele alugou. Porque quando eu fiz o requerimento pedindo as informações aí do setor responsável que fez a locação dos passos, esse sim que deveríamos estar aqui. A pergunta deveria ser feita a esse setor, esta secretaria que tem a responsabilidade de nos responder as perguntas. Ele já disse tudo. Está 100% em dia. Perguntar o que é ele? Qual o tipo da programação? Já está aí. está sendo divulgada. Quanto vai ser o ingresso? Certamente não vai ser de graça. Ele não tem que fazer social porque ele comprou e pagou. Ele precisa arrecadar ali empresário. Ele vive disso. Ele é um homem de negócio. E aí, confesso que eu não consigo entender. Tanto é que eu me abstivo do voto. Com toda dificuldade, ele ainda encontra forças e meios para promover um evento. e aí tem uma dúvida que me parece que o espaço lá é a cobrança é a mínima possível. Aí, certamente, alguém deve estar tendo as suas vantagens que eu não serei leviando de apontar esse ou aquele. Então, eu quero parabenizá-lo de ter vindo aqui. Não era obrigado a vir porque apenas foi um convite. Não entendi muito. mas espero que os vereadores sejam gentis nas perguntas porque ele não é diferente de qualquer um. Nós tivemos outras pessoas. Marcelo da Pro3, me parece. Alexandre. Alexandre da Pro3 vai lá e aluga o espaço e ninguém convidou ele para vir aqui. Ninguém convidou. Então, espero que os vereadores sejam simpáticos nas perguntas porque ele não tem muito o que responder. Responde se quiser. Porque ele comprou e pagou. Tanto ele disse que os encargos à empresa atribuída está rigorosamente em dia. Então, se não tem pergunta a fazer, dizer só essa é a minha colocação. Muito obrigado. Só para esclarecer, vereador, em relação aos valores cobrados, eu não vou entrar no mérito até porque eu cumpro a tabela que a prefeitura me passa. Então, esse é um detalhe que a Secretaria de Fazenda pode te informar. Mas não impede o senhor pagou tão recentemente de dizer para a gente quanto que a Secretaria de Fazenda está cobrando. Só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui até a cópia do pagamento. Se o senhor quiser, eu posso... Só dizer quanto é. Nós estamos pagando de aluguel no recinto em torno de nove mil reais e vai gerar um boleto de ISS de ingresso que está sendo calculado hoje. Obrigado. Ótimo. Por inscrição, vereador Maxwell. Colegas vereadores, público que nos assiste, o senhor Marcelo Sarzedra, que, de forma voluntária e respeitosa, se apresenta nessa Câmara a convite do vereador Paulo Antunes. é certo que o vereador Julinho falou que quem deveria estar aqui para dar explicação, conforme nosso regimento, são as pessoas, são os agentes políticos. Então, a V. Exª tem todo o nosso respeito e admiração pelo fato de, respeitosamente, se apresentar a essa Câmara para tirar algumas dúvidas quanto não é da sua obrigação, é da obrigação daqueles que estão à frente de pastas da administração pública. E dizer que, com relação ao impacto positivo na economia de Macaé, não tem dúvida que será de grande benefício, terão empregos transitórios que, de alguma forma, vai ajudar as pessoas a pagarem uma conta de luz, a comprar uma bolsa de alimentos, não tem dúvida, muito importante, e todo evento vai trazer esse impacto positivo ao que a gente espera. Eu gostaria de encaminhar, eu acho que uma pergunta que eu encaminhava, o senhor já respondeu, que o nome do evento já é de domínio da sua empresa, o senhor só confirma para mim, se o nome ESMAN é de domínio da empresa ou é da prefeitura, o nome do evento, e também se o estacionamento da área, se é a empresa que vai fazer gestão ou se terceirizou, e, por final, dar uma explicação para o senhor, às vezes, dos debates que tem aqui na Câmara, com a licença do presidente, entre 2015 e 2016, a Câmara pediu ao Poder Público que enviasse uma cópia do contrato para a gente ter ideia do que estava acontecendo, como que era feita essa transação pública no sentido dos eventos que acontecem lá. Infelizmente, a prefeitura, o prefeito não responde, então, criar um clima ruim dentro da Câmara em relação até ao próprio cidadão que quer ver se o vereador está acompanhando, fiscalizando os atos do Executivo, especialmente no uso do espaço público. Nós temos aqui os requerimentos aprovados, debatidos na casa, e a prefeitura não responde. E aí, o senhor, como empresário, tem, assim, a altivez de estar aqui conosco para falar de coisas que, simplesmente, o secretário da pasta deveria mandar um ofício respondendo o requerimento do vereador para não promover constrangimento a ninguém e deixar todo mundo fazer seu trabalho. Eu sei que o senhor, num momento desse, deveria estar empenhando o seu tempo, seus esforços para viabilizar o evento. Então, fica aqui os respeitos e agradecimento de sua presença e, se puder, responder as perguntas que eu encaminhei. Bem, vereador, as perguntas são pertinentes. Como eu informei, vou falar, responder a sua primeira pergunta em relação à titularidade do evento, a Isman. Se o senhor entrar no site do Ministério da Agricultura, que eu deixo para o senhor o endereço, o senhor vai ver lá, promotora do evento. Está lá o nome da minha empresa e o nome da associação dos criadores do Mangalar Camachador de Macaé. São os titulares do evento, junto ao órgão maior que autoriza ou não a realização da parte agropecuária da Isman. Entende? Então, ela tem essa titularidade da entidade de criadores do Mangalar Camachador de Macaé e da minha empresa. Isso desde 1993. Eu fiz a primeira e todas as edições da Isman. Só para informar o senhor, para realizar qualquer evento agropecuário oficial, tem que ser através de uma empresa credenciada. Nós temos 24 empresas credenciadas no Brasil e no estado do Rio de Janeiro só tem a minha. E a minha empresa é o Registro 02 de 1990. Então, assim, eu fico muito confortável de dizer a titularidade da Isman. Foi uma iniciativa da minha empresa junto com a Associação de Criadores em 1993, através de um pedido do prefeito Silvio Lopes, nós criamos esse evento para ter mais uma atividade, mais um uso do Pacto de Exposições da TIF e Moça. Em relação ao que o senhor solicitou, nós temos todos os relatórios dos últimos anos da Isman, não só a parte agropecuária, como também a parte que envolve, a gente chama a parte social, que são os shows, os contratos com a Prefeitura, os recolhimentos de ISS, tudo o que foi feito. Gostaria de informar mais uma vez que essa informação, essa solicitação que o senhor fez ao Poder Público é uma solicitação pertinente, eu acho até que a minha vinda aqui hoje foi para poder de uma vez por toda a gente parar um pouco com essa dúvida que existia de como era a Isman, quem que era a propriedade da Isman, a titularidade, se era a Prefeitura ou o Poder Privado ou uma entidade de criadores, então, assim, foi o motivo qual eu quis vir aqui pelo respeito que eu tenho a essa casa, pelos amigos que aqui eu tenho, vereadores, para a gente poder esclarecer de uma vez por toda e tentar fazer o de melhor desse evento para o município. Ontem eu tive uma reunião com um grande amigo tradicional da cidade, o doutor Leandro Matossoares, e ele me puxou a orelha e falou, a sua função nesse evento é trazer diversão, a cidade está precisando do alto-stima, nós precisamos que as pessoas por alguns momentos tenham uma diversão muito bacana, e esse artista que você está trazendo, essa artista, é a artista número um no Brasil hoje, então vamos fazer desse evento esse momento de trazer esse entretenimento, esse lazer, esse conforto, entendeu, para essas pessoas que ali vão estar. Então, fica aqui a minha resposta para o senhor. Ah, desculpa, o estacionamento, sim, o estacionamento é feito pela nossa empresa, dentro do nosso contrato social, rege o estacionamento, teremos seguro feito pelo Banco Bradesco no valor de 200 mil reais, como é que funciona o seguro de estacionamento? Se qualquer veículo tiver avaria ou furto, se ele tiver um veículo que custa 40 mil, eu queimo 40 mil desse crédito de 200 mil, se um segundo veículo custar 80 mil, eu queimo mais 80 mil, então nós temos um seguro de 200 mil reais para o estacionamento que será todo administrado pela minha empresa, que consta do meu contrato social, gestão de estacionamentos em eventos, ok? É 100% feito pela empresa. Com o nosso sistema de estacionamento, é com pagamento tipo shopping, a pessoa entra, ganha um cupom e paga, porque para ter o recolhimento do cupom com CNPJ, com tudo, para isso gerar ISS para os cofres públicos, ok? Marcelo, só uma pergunta, esse estacionamento interno e externo é responsabilidade sua ou só o interno? Só o interno dentro dos centros de convenções. Só para uma informação que é importante que eu estava esquecendo, nós temos dois eventos, nós temos uma ESMAM que é a parte de animais dentro do Parque de Exposições Latif Mousse, 24 horas, portões abertos. Não se cobra ingresso para ver os animais, para participar da praça de alimentação, só se cobra ingresso para assistir o show, entende? Então dentro do Parque de Exposições nem cobrança de estacionamento nós faremos, entende? Nem cobrança de estacionamento nós faremos. A nossa cobrança de estacionamento é na lateral do centro de convenções, porque nós vamos usar só os fundos e as pessoas não vão precisar ir lá na frente do Parque de Exposições entrar. Nós vamos criar um corredor dentro do centro de convenções ligando o estacionamento ao Parque de Exposições para criar conforto, segurança, para essas pessoas não terem que ficar saindo do recinto, mulher com salto alto, entendeu? Então vamos criar esse corredor de passagem dentro do centro de convenções ligando o estacionamento ao Parque de Exposições porque eu não criar uma entrada já do estacionamento para a área de show. Eu quero levar as pessoas para ver a exposição, para ver os animais, para ver a praça de alimentação, para as crianças terem o local de lazer deles, entende? Então eu não quero criar um evento voltado para show, nós estamos a criar um evento num todo, as mãos ela é um todo, ela não é só show, ela é a par de animais, é praça de alimentação, um paquinho, entendeu? Vai ter um trabalho social da Prefeitura com arrecadação de agasalhos, já fui procurado, hoje nós vamos ter uma reunião para poder fazer esse trabalho, eu vou montar toda a estrutura para essa secretaria, então vai funcionar desse jeito. Ok, vereador? Vereador Márcio Bittencourt. Senhor presidente, demais vereadores, senhor Marcel Sarzetta, eu queria fazer uma pergunta, hoje nesse momento de crise que a gente está vivendo no nosso país, quantos empregos diretos e indiretos você está levando para a nossa população aqui de Macaé, você sabe me dizer? Vereador, eu vou te dizer e posso te dar um relatório na segunda ou terça-feira, faço a maior questão de te dar, com os nomes, identidade, CPF, endereço, todo o pessoal que nós estamos contratando, só a nossa empresa vão contratar em torno de 230 pessoas dentro do evento. Isso eu posso te fornecer em forma de relatório, porque eu sou obrigado a fornecer essa relação junto ao Juizado da Vara da Infância e Juventude. Então eu tiro uma cópia, posso fornecer para o senhor caso queira essa relação. vereador Marro, satisfeito, vereador Marcelo, vereador Marro, desculpe. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, agradecer a presença do empresário Marcelo. Minha pergunta é parecida com a do do Tomás Bentecourt, é na questão da ocupação hoteleira, se você também tem alguns números que possa estar nos oferecendo, acredito que o secretário de turismo terá essa explicação, mas como ele não veio, dar as explicações, se como empresário se preocupou em ver esses números também na questão da ocupação hoteleira. Ao meu ver, a ESMAR é um grande evento, deveria sim ter todo ano, da forma da sua explicação como está sendo feita agora aqui, e não só a ESMAR, outros eventos também até para fomentar mesmo essa questão hoteleira, restaurantes, isso é de grande importância. Se tiver esse número, eu fico agradecido. Vereador, eu vou te dar uma explicação, como é que a gente trabalha nessa empresa, nós atuamos na parte agropecuária, nossa gestão, e na parte social, na parte shows também. Na parte agropecuária, como é que a gente faz? A gente apanha dois, três hotéis da cidade, credenciamos, criamos um preço melhor para fazer um pacote, porque a gente garante um número mínimo de apartamentos, fizemos essas negociações com três hotéis da cidade, nós devemos ter uma ocupação em torno de 190 apartamentos, só com criadores e produção de show. agora, já vou te antecipar, estamos com um pedido muito grande de hotéis lá no meu escritório, em Casimis de Abreu, nós somos sediados em Casimis de Abreu, para o público que quer vir a Macaé na sexta-feira para assistir o show. Ontem, a minha secretária passou em torno de 60 solicitações que já tinham sido feitas. Entende? Então, aí nós estamos indicando também esses hotéis, mas eles já estão praticamente lotados, já estamos trabalhando outras opções de hotel, sendo que as outras opções nós estamos passando direto para as pessoas para a negociação direta. Entende? As nossas opções dos três hotéis que nós negociamos, nós estamos trabalhando na taxa de ocupação que foi passada na nossa negociação. Como eu informei, a ESMAN, ela ocupa mais hotéis na cidade que a Festa da Cidade, porque vem muito criador de fora que vem para poder participar do evento. Então, tem essa particularidade. satisfeita? Bom, eu não tenho mais dinheiro, isso só eu. Duas coisas me entregaram, Sr. Marcelo, na sua colocação aí. A primeira, a primeira coisa foi o senhor dizer que não tem, não teria nenhum custo para a municipalidade, esse evento, e que o senhor pagou uma taxa de R$ 9 mil e que não teria mais nenhum custo para a municipalidade. perguntei aqui ao vereador Welbert se a guarda municipal vai trabalhar. Entendeu? O vereador Welbert falou que possivelmente sim, a guarda vai ter que trabalhar. Vou perguntar ao vereador Paulo Lundur, mas nem precisa responder porque eu tenho certeza que a mobilidade também vai ter que trabalhar. Eu não sei se... Isso aí é custo para a municipalidade. o Dr. Marcelo é um empresário, ele deve fazer essas contas, na empresa dele deve fazer. Então a prefeitura também precisa fazer essas contas. Além do mais, outra coisa que me intriga é que a ESMAM vem sendo divulgada muito tempo antes da liberação da prefeitura, do espaço. O senhor já tem uma certeza do governo que esse espaço é do senhor nessa época? Porque o senhor divulga, depois o senhor pode responder, o senhor divulga muito antes da coisa acontecer. Então isso dá a gente a certeza do que o senhor tem sob domínio aquela área. O senhor tem a certeza que ela vai ser do senhor naquele momento. A outra coisa é a seguinte, a gente indica que o senhor falou que paga 9 mil pelo parque de exposição. E no entanto, o senhor usa também o centro de convenções que é uma unidade muito mais cara. teoricamente, com mais estrutura, mais custosa. O senhor usa não só para o estacionamento, como também para fazer o show. Pelo que a gente indica, o show não é no parque de exposição, é no centro de convenções. Essa taxa também está incluída nesses 9 mil. Nós temos nos 9 mil parque de exposição, centro de convenções, estacionamento. Isso está claro? Bom, e tirando isso, quer dizer, eu tenho isso que falar, isso, porque ano passado houve uma insatisfação muito grande do pessoal do parque de exposição, do centro de convenções, porque o centro de convenções não tinha sido solicitado, o centro de convenções não foi autorizado, e foi arrancado o cadeado do portão e montado o palco lá dentro sem autorização. O cadeado foi arrancado, e eu fui lá ver. E foi até num dia que o Maxwell também fez uma vistoria lá nas instalações, não sei o que, fotografou, e eu fui lá ver realmente se o cadeado tinha sido arrombado para se montar o show dentro do centro, dentro do parque de exposição, dentro do centro de convenções. Então, essas aí são as nossas perguntas que eu gostaria de o senhor esquecer. Primeiro, constatar que não é verdade que não vai ter custo para a municipalidade. O senhor colocou muito bem, floriou e tal, mas vai ter custo. segundo se os três espaços estão nessa taxa de R$ 9 mil. Se tiver, está barato demais, né, gente? Casa de festa para fazer aniversário de neném vai custar isso aí. A casa de festa aqui custa R$ 35 mil. O senhor está alugando por R$ 9 mil, três espaços e nove. Aí é fácil também gerar emprego direto e indireto. Então, as minhas perguntas são basicamente essas. Bom, presidente, eu vou responder primeiro em relação à locação. Nós estamos alugando o estacionamento do centro de convenções, não o centro de convenções. O centro de convenções não terá nenhum uso para absorção de público, nem o uso dele de energia elétrica, nem de banheiros, nada. O centro de convenções estará lacrado, ele só terá uma via de acesso para o parque de exposições para criar conforto e segurança. Então... Mas o show não será no... No estacionamento. Do centro de convenções. É, no estacionamento do centro de convenções. Ok? Nós não usamos a estrutura, nós estamos trabalhando na área descoberta, só na área de estacionamento. Em relação à realização do evento, nós entramos com o pedido do evento, eu vou abrir aqui, após essa entrada nos protocolos que tivemos a autorização para poder soltar a mídia do evento, eu vou pegar aqui o protocolo de entrada junto às secretarias que fazem parte do governo. Vou pegar a data bem precisa aqui, dia 22 de fevereiro de 2017. Eu tenho todos os protocolos aqui e automaticamente após essa entrada porque já havia uma conversa inicial até mesmo para ver a melhor data de realização para não confrontar esse ano e ano de offshore. Então, nós tínhamos que trabalhar com um prazo que desse tempo para a gente desmontar a nossa estrutura para poder a empresa de offshore entrar e montar a estrutura dela, porque nós vamos ao mesmo espaço na parte de trás do centro de convenções. Então, já havia uma conversa, já havia um interesse do poder público municipal que se realizasse a ESMAM novamente em Macaé, até porque o governo municipal não está realizando evento dessa grandeza. Entende? Então, a partir dessa data de 22 de fevereiro, que temos aqui os protocolos todos e todas as secretarias... O senhor, me dá só um... Só para eu entender. O senhor deve entrar no protocolo. Isso aí não confirma a autorização do poder público para a utilização da área a partir dessa data. Significa que o senhor pediu. A autorização vem a partir de quando? A autorização do espaço? Do espaço. Bem, eu vou ser muito sincero, senhor. Essa autorização existiu através de conversas de melhor data para a cidade. Entra com os protocolos que o município vai autorizar o evento até pela sua força de tradição daquilo que se vem realizado nos últimos 22 anos. Vamos falar assim. Entendeu? Em relação ao que o senhor comentou dos custos de ordem pública de guarda municipal eu vou ponderar da seguinte maneira. Eu sei que existe o custo. Eu sei que vão existir ali horas extras que vão existir ali... Asulina. De profissionais que são do efetivo da prefeitura municipal. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que a prefeitura ela não está tendo um investimento na montagem de estrutura. Ela não está tendo nenhum investimento na montagem de nenhum serviço dentro do evento como posto médico por exemplo. Nós estamos contratando uma empresa para fazer o trabalho de posto médico. Também não é feito esse serviço através da prefeitura. A contratação do artista não tem investimento do poder público. Entende? E o que está sendo feito de extra como o senhor comentou aí de algumas secretarias que vão estar trabalhando dentro do evento como nós temos a serviço público limpar o parque. Nós temos que limpar o parque para receber as pessoas. Os banheiros estavam lá com algumas avarias o serviço público está fazendo a revisão desses banheiros para receber esse público. Entende? Então é um acontecimento que nós temos que entender eu não quero aqui dizer o que é o tamanho dele mas a importância dele para o município. Entende? Mas quando eu falo investimento é investimento específico dentro do evento. Bom, então eu estou satisfeito porque entendi o seguinte primeiro existe seria uma conta partida uma conta partida do município a conta partida eu entendo o seguinte que na verdade o custo não é só da empresa a municipalidade entra tem mobiliza o guarda mobiliza a mobilidade tem gasolina tem comida para esse pessoal para trabalhar de noite tem hora extra tem a limpeza do parque para alugar que foi anterior o serviço público às vezes não troca a lâmpada no posto que a gente pede aqui mas lá está tudo pronto e entendi também que a força da conversa é muito grande porque o senhor deu entrada no protocolo começou a divulgar segurando tendo como amparo só a força da conversa então entendo que a força da conversa foi muito eficiente e muito grande estou satisfeito se o senhor quiser fazer algum comentário Paulo Antunes vereador Paulo Antunes eu quero deixar bem claro para o senhor acho pertinente a sua colocação mas nós temos que entender que a ESMAM ela é mais um evento realizado dentro do parque de exposições Latif e Moça dentro dos centros de convenções também nós tivemos um evento em torno de 30 dias atrás onde tivemos não foi a minha empresa que realizou foi uma empresa local até uma empresa muito conceituada de um grande parceiro e fez um evento com uma presença de público expressivo e naquela ocasião foi recolhido os impostos e tivemos naquela ocasião a guarda municipal cuidando do trânsito tivemos a ordem pública tivemos a mobilidade urbana entende e esse mesmo evento só para dar uma informação para o senhor ele trouxe para Macaé naquele dia uma presença muito importante de pessoas de outros municípios que vieram para poder ver aquele artista então o evento de uma maneira geral como offshore como a exposição pecuária de julho nós temos que criar a condição de realização até porque nós temos a concentração de público temos que criar segurança temos que criar as vias de acesso para esse público entende e o poder público não só municipal como estadual como a polícia militar vai estar no evento para poder fazer esse trabalho ela não faz a segurança mas ela está na porta do recinto ela está ajudando a ordem pública no trânsito faz parte do poder público criar a condição de ir e vir das pessoas entende então assim eu no meu ponto de vista eu acho muito pertinente a participação da mobilidade urbana da guarda municipal para poder criar esse conforto e essa segurança para esse público que vai estar no evento vereador Paulo meu presidente eu acho que tenho que agradecer a sua presença Marcelo e dizer o seguinte não fui eu que fiz o convite ao Marcelo vou repetir ele encontrou comigo na segunda-feira e pediu eu gostaria de vir aqui ao poder legislativo fazer algum esclarecimento aos colegas vereadores mas eu tinha que fazer um requerimento para que isso acontecesse esse requerimento foi aprovado ontem eu gostaria que todos os empresários que quisessem vir a este plenário fizessem a mesma coisa que os vereadores tiraram as dúvidas o doutor Eduardo tinha umas dúvidas aqui acabou de tirar as dúvidas e isso é importantíssimo para o município agradecer a você Marcelo por ter vindo que eu não vi isso aqui ainda na hora que eu tenho alguns anos de legislativo não vi o empresário se prontificar a vir aqui por livre e espontânea vontade ser sabatinado pelos colegas vereadores e mostrar a pureza da maneira que você está mostrando é lógico que tem o gasto tem a mobilidade tem da guarda tem mas o que vai gerar hotéis restaurantes o pipoqueiro que vai estar vendendo taxistas não taxistas enfim empresa de ônibus é isso tudo mas a preocupação do presidente Marcelo onde eu cheguei onde eu pude alcançar é como é que já sabia que você iria fazer esse evento quando eu entrar no protocolo o lugar já estava reservado ele pediu já começou a fazer a propaganda tendo a garantia antes da resposta do poder público e o lugar era dele outra empresa qualquer poderia fazer esmã eu acho que não como é que é isso deixa eu te explicar o vereador poder pode entende desde que ela seja credenciada ao ministério da agricultura e com a parceria da associação do Mangalar Mastrador de Macaé entende em função de eu ser muito próximo aqui do município de Casimio de Abreu vem fazendo desde a primeira todas as edições a harmonia que existe da minha empresa com os criadores de Macaé a gente vem fazendo e um detalhe que eu gostaria de enfatizar que além de não ter o investimento do poder público também não tem o investimento da associação dos criadores do Mangalar Mastrador no evento é 100% da minha empresa até a parte agropecuária somos nós que bancamos é a nossa contrapartida para a gente ter a nossa participação dentro do evento e realizar o show perfeito começa quando senhor Marcelo? hoje nós estamos recebendo os animais que vão participar das competições amanhã às 10 horas teremos a abertura da parte técnica da parte agropecuária vai até às 20 horas na sexta-feira volta às 10 horas da manhã de novo que vai até às 18 horas teremos o show da Marília Mendonça na sexta-feira vamos abrir os portões do estacionamento às 21 horas no sábado durante o dia nós teremos toda a programação encerrando às 19 horas com a entrega dos grandes campeonatos são quantos animais previstos mais ou menos? nós estamos com previsão de 180 animais 180 animais todo de Mangalarga só Mangalarma Chador só pode ser Mangalarma Chador o senhor tem mais ou menos mais ou menos nós estamos ainda hoje é quarta-feira mais ou menos quanto que será pago de SS de ingressos de convites mais ou menos se for muito difícil não é que seja difícil nós estamos gerando esse imposto em função do que está sendo comercializado eu mandei minha equipe hoje fazer um levantamento dos pontos de vendas porque a gente deixa os ingressos para na parte da tarde a gente sentar com a postura para gerar esse SS entende? eu posso reforçar não posso precisar mas em torno de 6 a 7 mil reais que é o recolhimento de SS em cima daquilo que é arrecadado ok Marcelo eu estou muito satisfeito com a sua venda aqui gostaria que quantas vezes você quiser ver esse plenário eu tenho certeza que os colegas vereadores vão pedir que venha porque isso é ótimo como disseram aqui no governo não vem ninguém explicar nada o senhor veio aqui explicou tudo tirou as dúvidas de todos nós o que é mais importante é uma festa para o município de Macaé uma festa de portões abertos não é isso? só se cobra o ingresso só o dia do show mas na área de show o parque é aberto o parque é totalmente aberto a visitação aberta muito obrigado pela presença eu só queria se o senhor não me me entendesse como intolerância nem nada disso o senhor já se o vereador Paulo me permitir o senhor falou que já fez shows aí nesse estado do Rio todo sua empresa o senhor sabe por exemplo eu tive uma notícia que o parque de exposição de campos o aluguel é cerca de 25 mil o senhor tem alguma ideia não precisa responder se não quiser presidente o parque de exposição de campos para começar ele é privado ele não é do poder público não sei se é do conhecimento do senhor ele é privado e esse valor de 25 mil o que acontece com o parque de campos você aluga setores dele entende todos os setores juntos somam 25 mil reais entende ele tem um estacionamento que cabe em 2.500 carros ele tem um centro de convenções que é quase o dobro de Macaé de tamanho para poder não é da mesma qualidade Macaé mas de tamanho ele é quase o dobro de Macaé ele tem uma área de agropecuária que dão uns 3 parques de Macaé entende e uma área de show bem próxima do tamanho de Macaé entende e ele oferece uma segurança infinitamente maior do que o parque de Macaé em relação a evasão de público entende mas o valor de campos é em torno disso eu fiz um show lá no final do ano passado paguei 18 mil reais usando toda a área porque nós fizemos uma feira de automóveis dentro do centro de convenções também mas isso também quer dizer que esses shows que estão fazendo aqui no Macaé centro de convenções o preço também deve ser baratinho muito barato muito eu vou encerrar com duas informações obrigado Marcelo pela presença obrigado vereador fui convocado pela associação do Mangalá Maestrador de Macaé para se realizar duas ismãs por ano uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre e estamos em processo de avaliação para que isso aconteça que vai ser mais um acontecimento na cidade entende uma no mês de maio e outra no mês de outubro então se por um acaso os senhores no decorrer do ano ficar sabendo de uma nova ismã há grande possibilidade de se realizar dois eventos por ano na cidade dessa natureza Obrigado Obrigado para requerir mas é o nosso momento Presidente com a palavra eu só que eu queria requerer aqui com a Chiata e o discordado do vereador Paulo Antunes que na verdade quem não tem que dar esclarecimento é o empresário a prefeitura sim o governo sim e quando terminar aqui o evento eu vou fazer um requerimento convocando aqui o responsável para que possa vir aqui o governo sem ter explicação o proprietário não o empresário não para requerer presente já eu acho que pediu Paulo Antunes pode ser depois rapidinho só é só para dizer o vereador Júlio César que foi isso que eu falei aqui que o vereador não estava presente não deve ter ouvido eu disse o que que o vereador aprovou o requerimento pedindo informações que tinha que vir do governo mas o empresário não foi isso o empresário se pontificou eu achei ótimo e o plenário se o plenário for o contrário da próxima vez não vem ninguém então se entendeu mal eu disse isso presidente colega vereador por presente palavra palavra de vereador geórdia surdo é você não sou eu não aqui pediu pediu o vereador Júlio vereador Paulo ele falou que eu estou surdo surdo está ele para requerer presidente para requerer não disse nada disso será que ele ouviu mal surdeiro não o vereador está escutando demais pelo contrário estou surdo demais vereador estou surdo demais vamos pedir o vereador Paulo Antunes tem um colega vereador que é isso eu pedi o vereador Júlio César eu respeitei o vereador e acho não aqui o que é isso desculpa Marcelo desculpa nunca fiz isso também dá licença vamos pedir os dois tranquilidade vamos garantir a palavra ao vereador geórdia que pediu obrigado senhor presidente quero parabenizar ao Marcelo Sazeda a qual é meu conterrâneo de Casimiro de Abreu Marcelo um grande empresário conheço a fundo assim o trabalho de Marcelo a dedicação em cima da sua empresa conheço a família de Marcelo Marcelo é sobrinho do nosso saudoso ex-prefeito do município de Casimiro Célio Sazeda é uma família trabalhadora e agradeço Marcelo pela sua presença aqui realmente não seria você a pessoa que deveria dar explicação mas você é o empresário e mais do que justo vestir o paletó da sua empresa mas vejo o parque de exposição pelo município muito mal aproveitado muito mal preenchido aquele parque de exposição ele tem duas festas uma é a ESMA que está fazendo agora do Mangalarca Meixador e em junho julho nós temos a exposição agropecuária do município de Macaé onde praticamente se trabalha com a elite da área rural um parque poderia ser aproveitado mas dentro do município dando a oportunidade aos produtores aos criadores que temos no nosso município no nosso município circo vizinho que ali nada acontece o governo também não contribui para que aconteça essas festividades como uma festa de laço uma prova de tambor uma apresentação de um concurso leiteiro regional nada disso nós temos nós temos o parque de exposição da serra também que é um parque de exposição que vive praticamente abandonado largado que não temos evento nenhum na serra tanto no parque de exposição tanto nos incentivos as nossas festividades das localidades como Corro do Ouro Frade essas festinhas que nós tínhamos que eram do nosso município e o governo não vem investindo dando apoio em nada como nós vamos ter a festa do Frade e nenhum apoio do governo municipal e fico satisfeito pela festa fico satisfeito pelo show eu acho que deveria ter mais festas mas não entendo a facilidade que o governo tem de dar o apoio uma festividade dessa o senhor está mais que correto o senhor está pagando os encargos que te cobraram pela prefeitura nove mil se fosse cinco mil melhor ainda para o senhor mas nós temos um parque de exposição que gasta vinte mil reais de energia por mês vinte mil reais de energia por mês que também estou de acordo com o presidente que não entendo como que tão barato um parque de exposição tão barato assim um parque de exposição pela despesa que tem um parque de exposição que não produz nada para o município acharia até que aquele parque de exposição deveria ser terceirizado mesmo para tirar essa despesa do município mas há uma facilidade muito grande você vê que faz uma festa tem a guarda municipal faz uma festa tem a Mactan faz uma festa tem a secretaria de saúde faz uma festa tem as ambulâncias numa rapidez numa velocidade da luz como diz o vereador Luiz Fernando que aqui não está e as causas do município ela não é olhada com essa velocidade nem da luz e nem da velocidade da tartaruga quanto é difícil hoje na realidade você ter uma ambulância na região serrana como nós não temos mas tem uma facilidade do momento de festa ter na velocidade da luz lá nós não temos então quando existe uma festa o município logo aparece mas como está na bicuda faltando ambulância que tiraram a ambulância e não retornaram a ambulância e os pacientes estão sendo recorridos estão sendo socorridos por carros desparticulares mas o município não olha vereador então senhor presidente quero parabenizar Marcelo pela sua presença aqui e fica aqui a minha insatisfação diante do município que tudo para uma festa é muito rápido para requerir despedida eu que fui fazer aquela pergunta mas eu gostaria de fazer um ressalto presidente que o poder público não está participando com ambulâncias dentro do evento nós contratamos uma empresa eu gostaria que o vereador Jorge Jardim ficasse a par que não tenha participação da Secretaria Municipal de Saúde dentro do evento em momento nenhum 100% do serviço de atendimento médico é do setor privado o senhor já tinha falado obrigado pela sua presença desculpe a impertinência nossa mas faz parte disso aí acho que a tua foi até bem suave obrigado obrigado pedi ao vereador Paulo Antônio para conduzir um abraço bom nós vamos voltar para a hora do dia né hora do dia pedi ao primeiro secretário primeiro secretário para começarmos a leitura da hora do dia para requerer para requerer vereador Maxwell só para que conchinhata minha opinião eu penso presidente que o o valor de aluguel ele deve ser um valor acessível mesmo barato para poder fomentar os eventos senão o governo como reage sempre de forma errada as coisas que a câmara faz vai querer triplicar vai querer botar o aluguel lá de 30 mil reais aí ninguém vai fazer nada então já vou alertar que o governo sempre tem reagido de forma errada as coisas que a câmara faz meu entendimento é que tem que ser um preço acessível barato para viabilizar os eventos eu não tenho eu não sei tanta certeza vereador Maxwell da sua colocação assim né sem querer entrar em polêmica nenhum porque eu não sei quanto de lucro dá um evento desse eu tenho alguns amigos que fazem evento e as cifras são bem interessantes mas isso é uma discussão para a gente fazer lá fora primeiro secretário primeiro secretário projeto de lei número 8 2017 promovente chefe do poder executivo dispõe-se para concessão e autorização no município de Macaé para celebração de termos de cooperação ou congênere com o estado do Rio de Janeiro da outra providência votação do pedido de urgência é só a votação do pedido de urgência que nós estamos lendo estamos lendo a matéria hoje com a votação de pedido de urgência né aquele da concessão da concessão da cooperação técnica eu vou desde já fazer minha proposta que antes de colocar já que o governo não pode fazer de não pode ceder gratuitamente que tal já é morte do governo restaurante de um real passagem de um real estacionamento para o cara que levar o carro preso de um real né vamos fazer o social carro preso um real a diária como é com o restaurante como é com a passagem isso é minha proposta para o governo né mas o que está em votação aqui é o regime de urgência não precisa de votação mas estamos colocando para votar para ficar claro estamos prontos estamos precisando da votação está votado o regime de urgência em discussão qual a palavra na verdade a gente teve ontem aqui a recepção do texto o vereador Márcio Bittencourt fez a leitura esse texto não foi disponibilizado na verdade eu não tive acesso pode ter sido por falha da minha assessoria mas de ontem para hoje não é natural que a gente tenha esse tempo hábil para a gente poder uma parte vereador até eu que sou presidente estou estupefato com a velocidade que andou essa matéria de ontem para hoje mas a presidência não teve nada a presidência foi tão enganada quanto o senhor não estou nem dizendo que é engano estou dizendo que é que é inusitado e na verdade eu não tenho certeza e aí acho importante o governo esclarecer se já tem área para ceder se é a mesma área que era que estava cedida para a iniciativa privada se é ela que vai fazer porque aí não muda nada porque aí fica um dito pelo não dito e uma outra questão é que há uma interpretação aqui acho que o vereador Maxwell até depois pode aprofundar que ele que me orientou nesse sentido que não que não há numa cooperação técnica a necessidade de tudo isso que está aqui e além disso é um resultado outra parte se não há necessidade o vereador Maxwell é uma boa hora para a gente fazer a emenda do estacionamento de um real da taxa de um real a emenda da câmara aqui então presidente olha eu tenho eu tenho total consciência inclusive sensibilidade de que Macaé precisa solucionar esse problema nós não queremos que a população fique sem entender qual vai ser o procedimento quando o veículo for apreendido mas principalmente tem que ser uma uma relação a partir de agora respeitosa que até então foi uma relação obscura sem transparência mal feita ilegal e que está confirmada a ilegalidade pela pelo pelo o impedimento pelo próprio governo do funcionamento do espaço então o que eu acho estranho é que se o projeto está falando do mesmo espaço a gente precisa ter atenção do que está se propondo ali e para além disso eu como a gente está discutindo para votar urgência eu não eu não avalio que esse momento é para a gente aprovar essa urgência pela forma que nos foi encaminhado aqui né nós tínhamos acabado de discutir o vereador Cezinha apresentou muito bem as questões aqui bem fundamentadas desde o início o vereador Jorge também se posicionou bem aqui enfim todos os vereadores e toma-se a decisão toma-se a decisão de fechar o espaço quando fecha o espaço eu ouço um locutor de uma rádio aí que agora está falando por mais uma hora que é uma coisa delicada que disse que ele reclamou para caramba e o prefeito fechou o espaço então a gente pode ter agora o nosso tempo de ler o projeto de entender quais emendas melhorariam o projeto para que nós não sejamos daqui a pouco acusados de termos sido coniventes com uma decisão que não foi a melhor para a população então é essa minha preocupação e todos esses elementos que eu falei se realmente um termo de cooperação técnica precisa vir para cá dessa maneira se realmente o espaço é o mesmo ou se é outro espaço nós temos que saber qual é se é adequado se é o melhor para a população então a minha posição aqui e peço os vereadores para avaliarem é que eu não vou votar a favor da urgência não vou votar a favor da urgência uma palavra o vereador Welbert senhor presidente colegas vereadores público bom dia presidente eu queria fazer uma defesa a favor do regime de urgência dessa matéria essa matéria é uma matéria muito importante para a cidade não quero falar aqui de governo não da qual faço parte da bancada desde o mandato passado mas é uma matéria que é uma matéria que ela é importante para toda a sociedade nós contextualizando eu também faço parte da comissão que ajudou no fechamento do rodando legal vereador Cezina o presidente da comissão eu o vereador Maxwell Vaz vereador Paulo Antunes e o ex-vereador Amaro Luiz fizemos um trabalho entregando o Ministério Público ainda no ano de 2013 tentamos desde então vereador Cezina nos liderando conseguimos aí ter esse resultado o Pátio ele nesse momento encontra-se fechado o vereador Cezina descobriu aí talvez o tendão de Aquiles que seria o fato do Pátio do espaço C do município e o Pátio hoje está lacrado o prefeito chamou o comandante da polícia e pediu que ele não fizesse operações até que nós tivéssemos aí resolvido a questão do Pátio então o Pátio hoje está fechado e se fosse fazer operações hoje os carros seriam levados para Casimiro de Abreu que é o Pátio mais próximo nesse momento então a cidade parou com as operações e aí o município começa a correr atrás de legalizar o seu próprio Pátio a ideia de se fazer essa cooperação e a legislação ela nesse momento é muito pequena é apenas aí acho que três parágrafos se eu não me engano é um pedido de se fazer um convênio com o Estado no termo de cooperação ou com o gênero junto com o governo do Estado na parceria de se criar o Pátio a ideia inicial do governo uma parte é porque eu também acho é um texto pequeno são três artigos tem um parágrafo único aqui no artigo primeiro mas o artigo segundo ele é muito amplo ele dá ao Executivo todo o poder para adotar medidas administrativas necessárias à plena consecução da lei podendo regulamentá-la no que couber então quanto vai cobrar quanto tempo vai ficar como que vai acontecer aqui dá todas as liberdades então esse é o nosso cuidado de atentar a isso porque nós não temos nenhuma orientação do governo de qual vai ser a posição dele sobre essa questão bom na verdade o pedido aqui hoje não é para a gente poder julgar discutir o mérito discutir o texto da lei é só para se discutir a questão se é ou não importante o regime de urgência a matéria vai tramitar qualquer vereador que quiser emendar vai ter espaço e tempo para poder fazer as emendas que assim achar necessário o artigo segundo dá muito poder até interessante que ontem nós discutimos aqui que não vinha nada para essa casa e hoje o governo alguns vereadores até falaram olha não precisa nem passar um termo desse de cooperação entre a polícia e o município não precisa nem passar pela câmara e aí o governo numa saída de mostrar uma forma mais democrática de se discutir com essa casa também manda para cá se realmente a gente acha que não é importante passar e fazer fica a critério da maioria da bancada dos vereadores que tem responsabilidade com a cidade porque é ou não é importante passar logo se definir a questão de ter um pátio daqui a pouco a polícia fala olha só vou voltar a fazer as operações e começa a levar os carros para Casimiro de Abreu e aí eu quero ver como é que vai ser o discurso dessa casa aqui a ideia inicial do governo uma parte o discurso dessa casa aqui foi visto durante quatro anos só fez parte de uma comissão contrária a tudo que vinha acontecendo o pátio é da prefeitura o discurso agora tem que ser do prefeito como que vai ser ele que ele foi lá não foi ele que foi lá deu entrevista que ele estava lacrando nem falou nessa casa o prefeito não falou não acho que ele não falou ele falou que eu tomei a decisão fui lá e fechei esqueceu tudo que a comissão que o senhor fez e que trabalhou muito fez e foi a comissão que fez acontecendo não foi o prefeito o prefeito fez a execução final lacrou que já era obrigação dele ter lacrado há muito tempo mas só lacrou para tomar o espaço midiático da comissão que trabalhou que processou o ministério público não fez nada fez vista grossa entendeu então isso aí está feito então agora a partir de agora não tem nada que seja dessa casa agora o pátio é público o prefeito está fazendo não tem nada a ver com essa casa mais vereador pelo amor de Deus então presidente a questão do pátio hoje ele é um pátio que a gente a intenção do governo é que seja um pátio municipal a intenção é que não tenha taxa seja cobrada em prol da municipalidade nesse termo de cooperação a ideia inicial seria uma pequena taxa uma parceria com a polícia onde nós teríamos aí algum parte desse valor parte não todo o valor que vai ser cobrado seria para nessa cooperação para a polícia militar para ser investido em segurança pública no município bom essa seria a ideia inicial dessa proposta mas nos termos que nós estamos aprovando aqui isso não existe ainda o termo que nós estamos aprovando aqui são pequenos três artigos onde abre possibilidade do município poder fazer aí a cooperação agora fica o critério dessa casa poder emendar e discutir se achar que não devemos dar ah não tem que dar esse poder para a municipalidade discutir junto ao governo do estado que se faça a emenda obrigado presidente para o vereador Julio César senhor presidente engraçado é o vereador de falar que não quer falar de governo é engraçado isso você dá uma cara do governo não tem que falar aqui eu não quero falar de governo é só uma matéria do governo mas eu acho importante nós votarmos esse esse requerimento regime de urgência porque nós temos 20 dias se vai ler hoje se for aprovado certamente ele vai para as comissões amanhã e nós teremos tempo de sobra para que possamos fazer as emendas que assim entendemos que sejam necessárias então vejo e até eu acho importante também estar discutindo essa situação porque a transferência dos carros aqui lá para Casimiro isso vai trazer um transtorno muito grande para as pessoas porque se tem um pátio lá que é o pátio oficial certamente se houver as apreensões dos veículos ele tem que ser removido para essa localidade aí o custo é muito maior então eu penso que 20 dias é um tempo suficiente para que possamos então analisar e fazer as emendas necessárias e aí votar ou não essa matéria do governo então eu voto favorável ao pedido de urgência dessa matéria uma palavra senhor presidente pode falar o presidente depois do o vereador o Marcial tinha pedido eu esqueci não por favor o vereador senhor presidente colegas vereadores eu no meu entendimento eu voto contra o regime de urgência e vou explicar os motivos até porque a urgência deveria ter sido lá em 2014 há 4 anos atrás a coisa é tão urgente que perdeu a corrida para tartaruga e o governo opera assim quando não é show pirotécnico é cortina de fumaça nesse caso presidente é a cortina de fumaça porque a lei orgânica ela prevê que seja obrigatório passar a autorização nessa casa para convênio e nunca o prefeito mandou um convênio aqui eu vou dar um exemplo o convênio de Santa Tereza com o estado no qual o município empenhou mais de 30 milhões não passou por aqui e falava sobre recurso financeiro não passou para aprovação como também não fez eu acho que ele não passou porque eu não ia fazer porque eu não ia cumprir nem o estado nem o município e a Santa Tereza ainda funciona como uma estrada rural muito mal pavimentada e uma estrada importante e esse projeto de lei pelo que eu vi aí é um cavalo de troia ele só tem um artigo que ele pode fazer tudo é tipo um cheque em branco então não cabe jogar a sociedade numa cortina de fumaça promovida pelo governo acho que a responsabilidade uma parte eu dou a parte eu dou também penso semelhante ao senhor a única coisa que me preocupa aqui é o seguinte a polícia militar vai continuar fazendo as as blitz os carros serão apreendidos porque você sabe que na situação que está nem o meu está regularizado se pegar o meu vai preso o caminhão que reboca não está regularizado o caminhão que reboca o carro da população não está regularizado então eu acho que por esse motivo a gente poderia fazer um esforço para ter um lugar em Macaé que esse carro fosse o pior que fosse o enredo aqui pior que fosse o enredo é difícil ver uma matéria toda explicadinha a gente sabe disso a gente poderia fazer esse esforço de votar em urgência a gente fazia as emendas a gente fazia as emendas essa é nesse sentido só que eu acho a gente não penalizar mais a população presidente para concluir o termo de cooperação técnica não precisa de autorização dessa casa isso que eu chamo de cortina de fumaça não precisa ele pode sair daqui hoje e ir lá no Detran e fazer e fazer o termo de cooperação técnica a área para fazer a criação da área para o depósito público precisa de lei mas eu penso que existe lei desde quando nós já tivemos depósito público aqui eu não me lembro que essa lei tenha sido revogada o depósito público de veículo era no próprio pátio da guarda não me lembro de ter sido revogada talvez tenha até a lei já vigente para poder fazer essas operações então eu não vejo que eu chamo de cortina de fumaça exatamente mandar um projeto de lei numa coisa que não precisa de projeto de lei então fala que é só porque eu tenho cooperação técnica mas tem um artigo que autoriza o prefeito a fazer tudo até acionar um foguete para a lua então eu acho que tem essa preocupação eu vejo que é urgente sim lá em 2014 que não foi visto o trabalho da comissão não foi acompanhado não foi executado e o termo de cooperação técnica pode fazer até hoje com o DETRAN pode fazer tanto que tem termo de cooperação aqui para a vistoria eu acho que a área ali é alugada pela prefeitura tem lá no DETRAN no SAT então para a apreensão de veículo também pode fazer e acompanhando o que a vossa excelência colocou aí tem que estar previsto no projeto de lei a diária de um real eu acho que é por aí mesmo eu apoio a vossa excelência e vou votar a favor da diária de um real qual a palavra vereador não desculpa vereador Marcio estou invertendo tudo aqui senhor presidente demais vereadores a importância dos regimes de urgência o Marcio me dá um tempinho é só para não te deixar falar eu queria olha só nós temos cinco minutos mais de sessão e estamos começando a hora do dia agora então vou pedir a prorrogação de mais uma hora vereadores que aprovam permanecer como estão no contrário de votos aprovada a prorrogação o senhor pode estar começando agora senhor presidente demais vereadores a importância do regime de urgência é porque quem vai sofrer é a população se esse carro for para fora de Macaé quem sofre é a população nós temos aqui que minimizar o mínimo possível o que a população tem que pagar e que não tem dinheiro para pagar como o Val mesmo já teve o carro apreendido e se hoje tivesse apreendido o carro seria levado para Conceição Carapê Bus para fora de Macaé doutor mas uma parte rapidinho eu espero que você conclua seu raciocínio só uma pergunta na verdade faz a pergunta é porque o vereador Albert ele citou aqui parece que há um entendimento do governo com a própria batalhão da polícia de nesse período enquanto não soluciona não haver mais apreensão de veículos nesse período um acordo pelo que eu entendi foi isso então como que é isso se de fato esse acordo eu acho que a urgência também ela cai por outro só um minutinho obrigado são 20 dias essa casa tem 20 dias no regime de urgência para avaliar e 20 dias eu acho que se essa casa quiser avaliar ela consegue avaliar é tempo suficiente 20 dias para a gente sentar e fazer as adaptações ou as leis necessárias Marcel isso não vai passar de um dia para a noite são 20 dias eu quero dizer o regime de urgência são 20 dias então a gente tem tempo suficiente em 20 dias para se debruçar os vereadores que quiserem fazer a emenda fazer e essa casa mostrar o poder público o prefeito mandou para cá mandou em respeito a essa casa nós temos como analisar e ver e nós temos 20 dias 20 dias é tempo suficiente para a gente poder fazer as nossas emendas muito obrigado Olá Brasil Olá vereador Paulo Antunes Oi senhor vereador assistência eu acho o seguinte eu também fiquei um pouco preocupado aqui com o tempo eu queria inclusive pedir ao vereador Marcel vereador Maxwell que visse a posição porque nós podemos fazer as emendas como por exemplo fazer a emenda que o doutor Eduardo pediu o estacionamento é um real lá vai ser a taxa que vai pagar podemos fazer essa emenda já mas a urgência tem que ser grande porque imaginem os senhores a quantidade de pessoas que tem aqui em Macaé que tem carro e moto apreendido lá que querem tirar os seus veículos muita gente então nós precisamos com urgência aprovar isso fazemos as nossas emendas aqui e tocarmos para frente porque são mais 20 dias depois demora mais não sei o que e as pessoas que tem seus veículos lá essa é a nossa preocupação posso pedir uma parte? lógico é porque na verdade quando a gente aprova a urgência e aí conhecedor do regimento Marcos Senhor aqui é difícil diminui também o nosso prazo de fazer emendas e o que me preocupou naquele artigo que eu li que dá ao prefeito agora todo o poder de regulamentar é que além da emenda específica que o vereador Eduardo já falou aqui que vai sugerir a gente também pode colaborar na regulamentação porque senão fica muito solto e aí demanda um pouco mais de tempo e aí demanda sim um pouco mais de tempo obrigado pela parte mas quem tem que regulamentar vereador Marcelo é a prefeitura mesmo não somos nós não é a prefeitura que tem esse poder não somos nós agora emenda nós podemos fazer 20 dias tem tempo para danar a partir de hoje e aprovar o regime de urgência é o mínimo que nós podemos fazer imagina os senhores se começam vamos cismar que comecem a transferir esses carros para Casemiro de Abreu olha a mão de obra que a nossa população vai ter para ir lá assaltar um veículo então eu acho que nós temos que acelerar e fazer essas emendas a emenda do teu Eduardo tem que fazer agora botar um real presidente o estacionamento do carro apreendido essa matéria faz que é boa agora 20 dias é muito tempo eu acho que queria pedir o vereador Marcelo o vereador Maxwell que revisse e colocasse o regime de urgência aprovado hoje por favor obrigado qual a palavra o vereador 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 também faço o mesmo pedido Paulo Antônio ao membro da comissão Maxwell ao companheiro Marcel que revisse os seus votos do pedido de urgência a gente sabe que o que o projeto que o que o pedido de de parceria com o governo não precisaria passar pela por essa casa seu presidente mas a gente vê a gente vê em que o governo ele também ele quer que a câmara participe eu acho que nada mais justo a gente sabe que a câmara trabalhou muito por esse momento o senhor sabe muito bem disso não é e a gente sabe que hoje tem um uma lacuna nesse depósito que traz muitas dúvidas gente hoje por exemplo se a gente não votar esse pedido de urgência tem a questão hoje dos leilões Paulo Antunes que hoje se a gente não votar o projeto daqui a 20 dias é a empresa ainda a empresa a dona do pátio até então que pode fazer esse leilão irregular ela faz o leilão irregularmente a parte mas para ela fazer o leilão de um bem que está sob a guarda da prefeitura não 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 senhor presidente ela está lacrada mas não está ainda nas mãos da prefeitura sim mas ela lacrada enquanto o prefeito mantiver lacrada ela não pode tirar o bem de lá de dentro não pode jeito nenhum é só o prefeito o prefeito peitou para pagar a polícia militar peitar isso é muito mais fácil quanto com o apoio de todo mundo não vai tirar bem nenhum lá para leilão mas essa lei não a parte disso mas essa lei presidente é para isso mesmo para que a prefeitura possa entrar lá tirar as pessoas que lá estão e assumir lá deve ter sabe o que presidente sete ou oito pessoas né trabalhando na parte administrativa tem muita gente lá dentro que pertence à firma é isso mesmo senhor presidente essa semana eu já passei então dá mais uma parte só para poder explicar eu continuo sem entender a prefeitura foi lá e lacrou ou não impediu a empresa de funcionar impediu ela não a empresa não tem mais de direito de funcionar em Macaé não é isso não tem então é tirar todo mundo que está lá de dentro gente acabou a paulinha não precisa ler não mas isso mas isso senhor presidente isso cabe ao município hoje ter o direito do convênio com o governo do estado não é do município é da empresa certo essa semana eu passei tá inclusive fiz uma reunião hoje com a parte jurídica em nome do partido nós vamos entrar com uma medida uma medida em caráter de urgência para que não faça os leilões vão entrar em nome do partido próis urgente para que não tenha a liberação dos leilões não é agora mais uma vez eu peço aos colegas vereadores que revejam o seu voto porque a gente precisa em caráter de urgência aprovar o regime de urgência para que esse projeto tramite aqui na cama para que a gente possa criar lei aí sim aí o município vai ter o poder da guarda dos veículos senhor presidente tá então a gente não pode trazer quer uma parte sim só para poder ajudar nesse debate também é só para atender a fala do vereador eduardo na verdade a empresa ela é depositada fiel a esses carros né foi entregue em um contrato ainda em vigor enquanto estava aberto funcionando foi entregue a empresa os carros ela hoje detém ali o poder de guarda daqueles carros que era o cidadão não pode o município entrar é como se fosse uma casa sua você alugou a casa para o cidadão o cidadão não está pagando você vai ver aqui sai amanhã que eu vou te botar para fora você entra com uma ação de despejo contra a pessoa a prefeitura está trabalhando juridicamente nesse processo hoje o bem o local da prefeitura mas os carros que lá estão os veículos os rebox eles também não vão ser utilizados não respondendo a sua pergunta anterior o reboque vai ser utilizado vai ser na mobilidade não vai utilizar nada que era do rodando legal então hoje tem um processo onde o rodando legal está ocupando uma área que é pública e vai entrar com os devidos processos legais para retirar essa empresa desse local que é público e os carros estão também sob a guarda dele não dá também como o vereador Paulo Antunes estava conversando com ele ontem absorver todos esses carros vamos supor que está faltando um motor faltando um pneu e aí o cidadão vai buscar o carro dele agora o município vai ter que pagar meu motor enfim a responsabilidade dos carros e de todos os itens desse carro hoje é da empresa então nós temos que ver a maneira legal de retirar para rever o espaço eu até falei com o prefeito na ocasião que o interessante seria fazer esse acordo e arrumar uma outra área pública até citei para eles olha nós temos aqui do lado da câmara onde funciona a Zadar é uma área da feitura de ser utilizada onde funciona a EMIPE do lado do fórum é da feitura em frente o IML também tem uma área pública que é da feitura que a Zadar está utilizando faz um pátio novo até que se resolva a questão legal junto à empresa e ver como vai ficar os carros que estão lá só não podemos demorar porque os carros estão presos nesse momento e as pessoas querem retirar tem cidadão que já conseguiu pagar seu imóvel está sem seu veículo e a gente vai talvez travar o cidadão poder tirar o carro lá de dentro então precisamos o mais rápido possível resolver essa questão aqui e também acho faço pedir também a oposição que reveja a questão que 20 dias acho que ser um prazo razoável para que possamos mudar o que a gente achar que deva ser mudado nesse projeto aqui obrigado presidente obrigado vereador Cezinha pela parte não então seu presidente só para esclarecer algumas dúvidas então esta é uma dúvida que a população tem certo a gente está esclarecendo aqui mas peço aos colegas aí que façam parte aqui do regime de urgência que a gente possa votar isso e de fato a gente possa entregar para a sociedade o direito que é deles não é é aprender seus veículos por falta de IPVA correto tá agora levar para um pátio que a empresa é totalmente irregular e cobrar uma taxa mais irregular ainda seu presidente hoje eu acredito que a taxa beira isso e cem reais por dia vereador Cezinha quero ser chato vou me dar mais uma parte sim pode falar só para você me explicar aqui quer dizer que está no terreno da prefeitura considerado irregular né a empresa foi considerada funcionando irregularmente em Macaé então eu entendo que tudo que ela fez não tem valor em Macaé dentro do município de Macaé e ainda continua cobrando a taxa a taxa ainda o veículo está lá ainda está pagando taxa ainda sim está cobrando taxa mas então a prefeitura tem que entrar lá e mandar a empresa retirar a gente ué retira e bota no dela leva para onde ela quiser mas por isso a gente precisa a gente precisa desse projeto de lei não pode ser para dar autonomia e crédito a prefeitura para fazer isso no mesmo momento que a gente aprova o projeto de lei e faça a parceria com o governo do estado ela pode retomar o pátio e toda a responsabilidade do pátio aí sim aí a prefeitura não precisa mais cobrar não vai cobrar mais nada agora enquanto não houver não houver assinado o termo de parceria com o governo do estado a prefeitura não pode fazer isso ela não pode fazer isso por isso a gente precisa do projeto de lei sim presidente é porque todos os carros todos os veículos que lá se encontram é de responsabilidade da empresa que lá está mesmo de ilegal ela é responsável eu entendo o que o senhor está dizendo como é que ela está lá ilegal mas está dentro do terreno da prefeitura está no terreno da prefeitura e outra catalogado o que? todos os carros todas as motos o que? responsabilidade daquela empresa que está lá e a doceazinha tem toda a razão eu acho que a gente poderia aprovar pedir oposição que reveja como eu já pedi esse regime de urgência uma parte vereador Cezinho agradecer precisamos dividir precisamos dividir duas questões aqui uma coisa é a questão em relação à terra outra coisa é o convênio que o DETO e a polícia fez com o rodando legal com o convênio a nível de estado hoje os carros foram entregues ao rodando legal num convênio que o governo do estado diz ser legal foi entregue foi feito aí a entrega desse bem e hoje o rodando legal é o depositário fiel desses carros outra questão é a questão do rodando legal não conseguir se regularizar junto ao município e estar no terreno da prefeitura uma coisa é te pedir que ele saia de lá mas a guarda dos veículos é dele porque ele fez num contrato que o município não tem nada com isso fez num contrato do governo do estado que é junto com o polícia e o rodando legal esse contrato é assinado com o DETRO então o rodando legal tem um contrato com o governo do estado de levar os carros para lá então a questão da guarda do veículo é uma coisa a questão de a gente retirar o rodando legal da terra aquela prefeitura é outra questão só para esclarecer isso aqui vou te dar a palavra o vereador Cezinha já está falando há 20 minutos mas como o vereador Cezinha foi só o centro das várias das várias de pedido de aparte nós vamos prorrogar seu tempo por meia hora o vereador Cezinha para a gente continuar perguntando a você uma palavra o vereador Marcelo eu queria uma parte também só vou esclarecer aqui Marcel a questão que o senhor levantou é uma questão também de extrema importância porque o o comandante de polícia senhor presidente do 32º batalhão tá ele aqui ele está colaborando com o município e não apreendeu o veículo mas até quando que ele pode fazer isso não é até quando que ele não pode fazer isso não é as operações de apreensões todas pararam as brites continuam na rua autuando os motoristas por uma infração ilegal então só para esclarecer aqui que ele foi a público tá se manifestar em favor do município nesse momento em favor da população da sociedade macaiense e de todos os municípios ciclos vizinhos não então primeiro a pergunta são algumas aqui o termo de cooperação técnica que está se propondo no texto do projeto de lei algum vereador teve acesso a ele já existe esse termo elaborado já há um rascunho não existe não existe então eu queria a gente a gente está avaliando aqui para não para não ter divergência no bloco para ter posição aqui unificada de rever a questão do voto na urgência mas é importante que a gente pactue que o governo encaminhe o quanto antes para cá esse termo de cooperação técnica antes da votação para que nós possamos fazer as melhores emendas para que a gente entenda o que a gente vai votar de fato e tome a melhor posição isso é a primeira coisa e essa de fato é a coisa que vai nortear aqui nossa discussão como que eu aí o que eu também não entendi o governo do estado tem um contrato com a e a polícia militar com o rodando legal ele que tem a autoridade de fazer a apreensão dos veículos é isso quem vai romper a guarda quem vai romper esse contrato em que momento esse contrato se rompe então a gente está discutindo o sexo dos anjos é só da guarda não é da da operação só a guarda do veículo tudo bem não é a operação a operação continua tudo bem mas na verdade para mim está confuso mas gostaria que se o governo se comprometer a encaminhar para nós com a urgência também extremamente necessária do termo de cooperação técnica nós mudamos a nossa posição aqui e votamos a favor da urgência para que depois não fique dizendo para a população que a oposição não quer votar a urgência e a população vai continuar pagando diária não é isso é porque a gente não pode ter a irresponsabilidade de votar num projeto que não veio instruído que não veio com todo o conteúdo que a gente precisava ter então é essa obrigado pela parte só para esclarecer aqui e só para terminar minha fala aqui seu presidente essa questão toda de convênio de parceria olha só isso acontece de maneira muito clara o município o município o endereço ele tem que se manifestar a favor tá de uma criação do pátio tá esse convênio assinado com o município ele venceu lá em 2013 se eu não me engano em agosto de 2013 iria vencer venceu ele hoje não tem a concessão do município por isso que o município está rompendo todos os acordos que tinha com a tal empresa certo isso aí até onde eu verifiquei através da onde nós comissões fiscalizamos certo então quer dizer tem que partir do município agora o município se manifestou a favor da criação do pátio então vai buscar parceria com o governo do estado e por isso precisa do projeto de lei para que a gente avance nessa questão obrigado senhor presidente bom o vereador Cezinha falou meia hora mas os apartes que ele deu foram de 5 minutos para cada um então na verdade ele falou a única coisa que eu não estou entendendo eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao vereador Cezinha que virou especialista desse fato o governo não pode proibir dessa operação da Embarcaé não não haver convênio para não ter essa operação da Embarcaé não 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 sei nada disso eu sou obstetra gente pelo amor de Deus eu falo para requerer isso aí está está acima do município está acima do 32º Batalha está a nível de segurança pública entendeu senhor presidente aí tem que ter a parceria porque para onde vai levar os veículos não sei o problema não é meu o problema é eu que perguntei o problema é deles não é nosso se não houver um município não tem o pátio lá da polícia militar bota lá não é não dá seu presidente não dá eu estou entendendo o seguinte os municípios só o cadinho eu tive informações sérias eu conversei com o presidente da câmara de Casimiro e o prefeito de lá também vai municipalizar o pátio então daqui a pouco meu irmão os caras não vão ter onde botar o carro eles que tem que se virar pô aluga uma plataforma dessa na Petrobras e aí coloca mais fácil e o preço vai ser bem maior com certeza pode ser uma indicação né senhor presidente pode ser não só bom bom continua a discussão nós vamos votar aqui a urgência a tramitação e urgência para requerir eu queria pactuar aqui com o governo que que nos nos garanta o acordo de encaminhar o termo de cooperação técnica para conta com o meu voto aí pode somar o nosso voto aí juntos eu sou a favor da urgência mas se se posicionar aí contrário eu também me posiciono ao contrário para requerer o mais rápido possível vou entregar isso aqui Marcel então pactuamos para requerer vereador presidente só para tocar no outro assunto também talvez seja bem polêmico em relação em relação a isso bem interessante também é que nós estamos no momento rodando legal entendeu então vamos deixar a turma falar esquece o negócio que tudo que a gente combinou aqui está escrito no regimento vamos falar em rodando legal aqui um bocado tá bom não para rodando legal então requerer para requerer deixa eu votar aqui então se eu votar depois você fala tá bom fala não fala para requerer depois se quiser então vamos colocar em votação primeiro secretário para votação nominal tá pactuado a favor a favor Júlio César de Barros Jorge Jardim Alain Mansur José Prestes Luciano Diniz Doutor Luz Fernando Doutor Márcio Bittencourt Marcel Silvano a favor de acordo com combinado com o governo Marvel a favor Maxwell Vaz Neto Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro então todos 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 os presentes aprovaram o regime de urgência indicativo de voto vereador presidente queria agradecer o entendimento saber que estamos fazendo o melhor para a cidade esse momento é muito importante independente da questão partidária acho que tivemos um entendimento aqui isso mostra realmente é um adolescimento das discussões bom presidente eu queria falar sobre o Rodando Legal uma outra questão que talvez traga muita polêmica essa casa assim como o vereador Cézinha no trabalho investigatório descobriu que o espaço do Rodando Legal era um espaço do município de Macaé outra coisa também interessante eu discutindo com o procurador do município ainda não posso afirmar mas o contrato dela com o Detro o Detro é um órgão do governo do estado que ele trabalha só na fiscalização do veículo de transporte ônibus ônibus de turismo táxi van faz lotada e o contrato do Rodando Legal era com o Detro desde quando ela funciona em Macaé há muitos anos ela tinha um contato com o Detro e aí nós ainda não conseguimos pegar esse contato para saber se ela pode guardar e aprender carro de particular o que ela faz acho que 99% ela aprende de particular mas o contrato dela com o governo do estado é com o Detro que é órgão fiscalizador de veículos de transporte e aí é outra questão que nós estamos levantando também para poder ver parece que tinha aí uma outra irregularidade de muito tempo aí desse contrato eu entendo o seguinte vereador eu vou justificar meu voto eu entendo o seguinte essa turma de multa de apreensão eles são seletivos né eles são seletivos na escolha do veículo eu nunca vi ônibus apreendido nem multado eu não vejo milhão eu não vejo né eu não vejo o seu como é que é o nome daquele senhor lá que aluga todos os ônibus no Rio e tal aquele de São Gonçalo seu barato multado eu não vejo eles são seletivos para carro de pobre né com pneu careca sem extintor é uma seleção natural que eles fazem não sei porquê e aqui em Macaé também assim agora meu filho chegou aqui agora o empregado foi fazer a vistoria na moto o pneu estava igual a minha cabeça não passou tive que comprar um novo não tem jeito então eu sou muito seletivo nisso vereador eu nunca vi ônibus preso aqui em Macaé e vejo ele fazendo inflação todo dia primeiro secretário vamos continuar acabou a sessão rodando legal projeto de lei número 43 de 2017 provavelmente mesa diretora dispõe sobre alteração na lei municipal número 4.323 de 2017 de janeiro de 2017 com vício de abertura de crédito suplementar e da outra providência esse crédito suplementar é aquele para garantir o pagamento dos servidores a diferença que vai dar de aumento acho que é 500 mil para o ano todo em discussão não havendo que discutir para essa afrontação nominal Eduardo Cardoso por favor Jorge Jardim Roberto Rezende a favor Newton Cesar Alain Mansu José Prestes Luciano Diniz doutor Luiz Fernando doutor Márcio Bittencourt Marcel Silvano Marvel a favor Maxwell Vaz Neto Macaé a favor Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro a favor 10 10 10 10 10 aprovado é única Projeto de lei nº 44 2017 90 mesa diretora expõe-se o percentual de revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e da Autoprovidência esse é o percentual não é esse é só o percentual com a favor é esse é o percentual só ou está tudo aqui está tudo incluído tá então a a foi amplamente discutido com os servidores com o rodário nós vamos ter uma um aumento percentual pequeno que a Câmara pode dar e vamos criar um um tique de alimentação né para os servidores então está em discussão em discussão 50 nós vamos ter que discutir votação nominal Eduardo Cardoso a favor Jorge Jardim o Elvis Rezende a favor Newton César Alain Mansur José Prestes Luciano Diniz Doutor Luiz Fernando Doutor Márcio Bittencourt Marcel Silvano Marvel por favor Maxwell Vaz Neto Macaé por favor Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro aprovado aprovado 12 votos 12 votos favoráveis projeto de lei número 38 para requerer só que Conchinata o vereador Luiz Fernando está ausente ele foi ao Rio fazer um exame acho que de saúde pelo que me falou ontem e aí toda hora faz a chamada do nome dele e me lembro de fazer a justificativa e as pessoas também ele não se ausentou assim por irresponsabilidade ele se ausentou por uma necessidade da sessão de hoje só queria constar assim eu queria aproveitar agora a sessão justificativa dizer que amanhã estou operando pela segunda vez pode ser pode ser que ter só não esteja na sessão já pediu o vereador Júlio César para e avisar o debate que eu vou voltar com o óculos escuro pode começar a fotografar de novo né então vamos pô fico com o cara de Al Capone lindo da tua fala Jô Soares mas eu acho mais o Gal Capone primeiro secretário projeto de lei número 31 de 2017 promovente vereador José Prestes dispõe sobre desembarque de pessoas com idade superior a 60 anos em qualquer lugar possível após 21 horas e da outra providência primeira discussão primeira discussão projeto de lei 031 de 2017 promovente vereador José Prestes em discussão qual a palavra presidente eu lembro que na legislatura passada tivemos um projeto de lei parecido sobre a questão das mulheres também após 21 horas que pudessem desembarcar em fora dos pontos oficiais de ônibus e isso a gente aprovou na Câmara como eu tenho certeza que os vereadores vão novamente aprovar esse projeto de lei que tem o mesmo sentido a mesma finalidade mas o sentido é para população idosa e queria só ilustrar mais uma vez vereador José Prestes a importância de ações como essa dessa sensibilidade e dessa flexibilização para determinados casos principalmente para determinados casos os jornais hoje trouxeram uma notícia de que um ônibus que saia para Carapibus foi assaltado e a população ficou em pânico apavorada e tudo mais e esses fatos são fatos que infelizmente estão acontecendo com mais frequência e além disso nós discutimos todos os dias a realidade violenta da cidade e a necessidade da gente adequar determinados serviços públicos em horários especiais para dar condições das pessoas terem mais segurança mais segurança que eu digo é não precisar andar quarteirões para chegar em casa mas que chegue mais rápido que se sinta descer num ponto de ônibus que esteja mais iluminado quando de repente o ponto de ônibus esteja em uma situação mais precária eu acho que é um projeto de lei que ajuda a melhorar o serviço público que é o transporte o transporte é um serviço público ele é uma concessão pública quem opera é uma empresa privada que tem pouquíssimas atribuições de fato na melhoria desse ambiente do sistema de transporte praticamente coloca na rua os ônibus e paga o cobrador e o motorista agora já está quase quase sem ter que pagar cobrador então que colabore que o governo colabore nessa regulamentação então quando a gente traz projetos de lei nesse sentido a gente diz ao governo que ele é o dono do serviço do transporte é o poder público que regulamenta que organiza que diz como deve ser não é a empresa então o governo precisa entender que a câmara aprovando projetos de leis nesse sentido ele tem que levar a empresa de transporte a decisão do poder público a decisão de quem regula o serviço de transporte então eu voto favorável ao projeto a primeira discussão a gente vai discutir novamente mas eu já tenho o entendimento de que é importante e principalmente porque a gente faz o alerta ao governo de que quem regula quem organiza e quem diz como deve ser o serviço de transporte é o governo não é a empresa porque ela é a única de fato beneficiada em tudo isso porque é milionária no momento de crise eu repito aqui é a única que não oscilou na sua arrecadação e ainda oferece um serviço precário inseguro e ruim para a população então obrigado pelo tempo presidente eu sou favorável ao projeto de lei do vereador Zé Prestes peço a palavra presidente vereador Marcos senhor presidente parabenizar o vereador Zé Prestes pela grandioso o projeto que foi feito queria dar uma colaboração se fosse possível e indicar também que se colocasse no seu projeto lindo maravilhoso como foi feito os portadores de necessidade de especiais também como os cegos os cadeirantes para que a gente não fique fazendo vários projetos como esse então se for possível incluir no projeto do nosso vereador Zé Prestes também os portadores de necessidade especiais isso aí é um pedido também da ONG que nos solicitou acho que é de grande valor também fazer um projeto claro com certeza eu acho que infelizmente não dá mais para poder acrescentar porque já está em discussão primeira discussão então faz uma emenda isso mesmo obrigado ia pedir autorização do José Prestes se eu posso fazer essa emenda junto com ele se for cabide como nós conversamos no café vai ser de grande valia a sua emenda obrigado José Prestes só isso que eu queria muito obrigado bom dia continua a discussão com a palavra ao vereador Presidente eu queria pedir a palavra para falar duas coisas primeiro parabenizar o vereador Zé Prestes que a gente tem discutido aqui a ampliação dessa parada fora dos pontos fora do horário determinado o vereador Igor conseguiu aprovar para as mulheres aqui também depois das 21 horas importante por causa da questão da segurança mas a questão do deficiente eu já fiz é lei do município desde o ano passado tivemos até uma reunião com a CIT na semana passada para discutir com eles que até então eles não estavam colocando isso aí em prática a lei que nós fizemos foi o seguinte pessoas com deficiência pessoas com mobilidade reduzida mobilidade reduzida entende-se como a gestante naquele momento é uma mobilidade reduzida temporária um idoso ele também ele tem a mobilidade reduzida por conta da idade então o texto ficou pessoas com deficiência física ou pessoas com mobilidade reduzida podem parar fora do ponto previsto a qualquer hora do dia lei municipal já foi aprovada nessa casa só não me recordo aqui o número da lei mas já foi aprovada pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência podem parar embarque e desembarque dos coletivos fora dos pontos previstos para a gente parece pouco mas uma pessoa às vezes que é cego 10 metros a mais são 10 metros a mais de obstáculos pela frente então para eles realmente é muito importante e essa lei já está em vigor obrigado presidente bom eu continuo a discussão na venda que quer discutir vai voltar a secretaria para a segunda votação e discussão eu só queria eu queria pedir licença ao plenário eu vou me operar amanhã de manhã no Rio me tirar agora fazer um risco cirúrgico ainda para levar e vou já pedir o vereador o Elberto faltam poucos poucos requerimentos e indicações e espero terça-feira estar junto com vocês aqui pedir licença para me retirar pedir o vereador Geuardo para assumir para mim para requerer Presidente já passou geralmente eu leio atestado no momento do expediente mas chegou aqui agora atestado de um dia testo excelentíssimo do seu vereador doutor Lúcio Fernando de um dia de afastamento de trabalho por motivo de doença um dia vereador Lúcio Fernando a partir de hoje obrigado presidente atestado aceito vereador primeiro secretário projeto de decreto legislativo número 8 de 2017 provavelmente o vereador Luciano Diniz dispõe-se para concessão de título de cidadania Macaense ao senhor Daniel Colonese projeto de decreto legislativo número 008 de 2017 promovendo vereador Luciano Diniz em discussão confere o quórum por favor pode votar em discussão não havendo quem queira discutir votação vereador se levante aprovado é nominal é nominal Eduardo Eduardo Cardoso Júlio César de Barros Jorge Jardim a favor Newton César Newton César Alain Mansur José Prestes Luciano Diniz doutor Lúcio Fernando doutor Márcio Bittencourt Marcel Silvano Marvel Maxwell Vaz Neto Macaé a favor Paulo Antunes Renata Paz Val Barbeiro aprovado unanimidade requerimento número 510 de 2017 promovendo vereador Val Barbeiro requer mentalmente o excelentíssimo senhor prefeito municipal e atual secretário de saúde do município para que envie informações a essa casa referente à existência ou não de dotação orçamentária para a reforma de toda a estrutura da unidade de saúde do quarto distrito do ministério requerimento número 510 de 2017 promovendo vereador Val Barbeiro em discussão não haverá quem queira discutir votação vereador permaneça com o contato se levante aprovado explicativo de voto vereador Marcel Silvano é só reforçar a importância do requerimento do vereador Val Barbeiro e lembrar que nós vivemos um momento histórico muito importante para a Câmara e para a comunidade de Glicério que foi a audiência pública lá e aquela audiência pública foi apresentada foi apresentada um conjunto de reivindicações de reclamações e de problemas todos os vereadores que estavam lá viram as fotos as imagens por isso que não entraram ainda naquele posto de saúde para ver as condições todos viram então eu acho que é mais uma cobrança que a Câmara faz dialogando e dando retorno e resposta à população de Glicério que nos cobra posição então a Câmara por unanimidade aprova esse requerimento a gente torce para que o governo responda ao vereador Val responda a essa casa e que além da resposta que solucione o problema que até hoje nós não entendemos como que vai acontecer daqui pra frente lá Obrigado Primeiro secretário Requerimento número 543 de 2017 promovente vereador Marvel requer de mentalmente Secretaria Municipal de Agroeconomia e Secretaria Municipal de Educação de Macaé informações sobre retorno das visitações escolares no Horto Municipal do Imburo em Macaé Requerimento número 543 de 2017 promovente vereador Marvel em discussão com a palavra o vereador autor Sr. Presidente em conversa com o novo secretário que indicou lá o novo secretário de agricultura ele já se pontificou em voltar essa parceria entre o colégio com o Horto que eu acho que é de muita importância da garotada crescer sabendo aí da questões ambientais de novas plantas como é que faz o cultivo e isso já existia no governo anterior então é de suma importância peço ao Zé Prestes que converse com o novo secretário já se deixou à disposição que volte essas visitas técnicas lá com a garotada da educação muito obrigado presidente continua a discussão palavra para o Zé Prestes respondendo ao amigo Marvel mais uma vez a situação do Horto Marvel está realmente difícil de se implantar esse trabalho no momento mas a equipe estará em atividade plena e se Deus quiser vai ficar muito bacana aquele local de visitação continua a discussão não haveram o que discutir votação vereador se for favor da pergunta então do contato se levante aprovado requerimento número 529 de 2017 promovente comissão permanente de segurança requer regimentalmente da Secretaria Municipal de Junta de Segurança Pública informações da previsão de reinstalação de 30 câmeras de segurança que encontravam-se danificadas em nosso município requerimento 529 de 2017 promovente comissão permanente de segurança em discussão não havendo o que queira discutir votação vereador que se for favor da permanência de consultão do contato se levante aprovado requerimento número 530 de 2017 promovente comissão permanente de segurança requer a mesa diretora informações sobre a possibilidade de adição do instrumento legislativo que permita auxiliar financeiramente 32º Batalha de Polícia Militar no que tange a compra e manutenção de veículos requerimento número 530 de 2017 promovente comissão permanente de segurança em discussão palavra do Marcelo Silvano presidente na verdade eu estou estranhando o requerimento eu confesso que pelo que eu entendi diz que a gente quer que o município encontre uma maneira legal de contribuir financeiramente com o 32º Batalhão é isso? isso aí aí não tem como não tem cabimento mais a gente já está assumindo tudo já está pagando salário já está pagando dando viatura o vereador Cezinha mesmo disse lá na audiência pública de Glicério que a questão da segurança o município deu uma viatura da guarda municipal para que o 32º Batalhão disponibilizasse a viatura e efetivo para atuar na segurança pública daquela região nós estamos em situações aqui de precariedades nas unidades em que trabalham os guardas municipais que atuam nas repartições públicas é lógico que a gente também percebe que há uma crise profunda do governo do estado que precariza o serviço do policial militar que não garante as melhores condições o policial militar fazer um enfrentamento cotidiano sobre a situação da violência mas me preocupa que a gente já teve exemplos aqui gente olha não tem auxílio maior do que o prefeito ter dado 3 milhões e 700 mil para pagar salário 13º atrasado pelo governo do estado que a gente não sabe até hoje se o governo do estado pagou aqueles policiais militares a gente não sabe até hoje como que o governo do estado está lidando com isso o que a gente sabe é que os bombeiros estão sem receber salário esse mês os aposentados do estado estão sem receber salário esse mês o governo do estado acabou inclusive o governador tinha que sair de lá tinha que renunciar o governador tem que renunciar ou tem que ser caçado e agora a gente fica buscando jeito de solucionar o problema do governo do estado então isso está me preocupando bastante não é questão aqui contra o vereador César e contra o vereador nada disso é porque a gente está criando situações que vão daqui a pouco nos colocar em condições de não conseguir dar conta de questões prioritárias que nós já não estamos dando conta os exames as cirurgias as escolas eu hoje na explicação pessoal porque na verdade eu ia falar no grande expediente mas como foi cedido alguns requerimentos que eu encaminhei para o executivo e a resposta para reformar um laboratório de uma escola um laboratório de informática de uma escola por conta da crise econômica nós não temos dinheiro para fazer isso é isso que o governo está respondendo oficialmente para nós vereador César entendeu e aí a gente solicitar que eles encontrem um mecanismo legal para pagar peças e manutenção de viaturas da polícia militar eu não me sinto à vontade de fazer isso não me sinto acho que é uma inversão extrema acho que a intenção ela é riquíssima a intenção ela é nobríssima mas eu estou preocupado com o rumo que a gente pode dar para liberar o governo para fazer tudo isso aí daqui a pouco vai ser para tudo daqui a pouco vai ser para todas as situações e nós vamos ficar sem condições de organizar a cidade é essa a minha posição a palavra a palavra a palavra é do Paulo Antunes senhor presidente eu acho vereador Marcel que o requerimento é pertinente que se nós anualmente como diz o presidente Eduardo devolvemos à prefeitura cerca de 30 milhões se a situação está ruim o estado está quebrado nós sabemos disso o país está numa situação dificílima se nós vamos devolver para a prefeitura por que não então ajudar uma viatura que pode ajudar a nossa população no combate à criminalidade é isso que eu penso se vai para lá esse dinheiro pelo menos se tiver um meio legal aqui se achar que eu acho dificílimo vereador Marcel eu acho quase que impossível porque não pode a lei não permite mas é um requerimento que é pertinente é um requerimento que merece carinho merece carinho merece ser aprovado para que? para que o município responda sim ou não mas esse dinheiro nós já devolvemos lá para o município então ele seria devolvido menos essa parte que seria a coisa reformar uma viatura comprar uma viatura mas infelizmente eu acho que não vai poder mas eu voto no requerimento do companheiro Cezinho da comissão Alá o vereador Cezinho Sr. Presidente a gente já fez uma visita ao 32º Batalhão em nome da comissão todos os integrantes da comissão e isso foi um pedido em especial do coronel do 32º Batalhão pedindo socorro um meio da comissão de segurança na verdade aqui não está afirmando o que a Câmara vai fazer aqui é um requerimento para que a mesa diretora faça um estudo para ver de que forma a gente pode auxiliar já que o vereador Paulo Antunes esclareceu muito bem se a gente devolve 20 ou 30 então nada mais justo nada mais justo então se a gente não eu vou falar aqui porque eu acho Marcel que já tem mais de 30 anos por isso que eu vou falar mas falar com um pouco de medo a primeira vez que eu fui presidente nessa casa que era lá no palácio a casa de caridade de Macaé vereador Marvel não atendia telefonema de ninguém nem tampouco ligava para ninguém não existia a mesa deu defeito eles não tinham como consertar e a docezinha e ninguém conseguia falar com doente com médico enfim a única casa de caridade não existia HPM nada disso há 30 anos atrás imagina eu peguei da câmara comprei uma mesa uma mesa telefônica que se fala é isso mesmo aquela mesa que tem que jogar mais ali para transferir eu comprei aquela mesa e doei para a casa de caridade direto esse processo eu acho que o tribunal de conta não viu não sei estou falando porque tem mais 30 anos eu acho que eu não vou ser penalizado mas eu fiz isso mas hoje em dia é dificílimo são outros dias outra época então tem que ser consultado a mesa diretora mas fizemos isso lá atrás então seu presidente foi uma forma legal junto a comissão encaminhar para a mesa diretora que possa fazer um estudo para ver de que forma a gente pode ajudar o 32º batalhão o que o 32º batalhão hoje está fazendo Marcel eles estão fazendo o seguinte eles estão vendo um carro que por exemplo esse carro não tem condições eles vão lá dependo aquele carro todinho e colocam a peça nos outros carros entendeu isso é uma calamidade a ponto que chegou o governo do estado gente então hoje a gente tem um município hoje que a gente tem condições de ajudar vamos ajudar dá uma parte sim pode falar é porque na verdade a guarda municipal também faz isso o conselho tutelar também faz isso as ambulâncias que são públicas que são do município também faz isso tem o pátio da saúde tem um bocado de carro lá paralisado abandonado servindo de depósito de água acho que a melhor saída já que a intenção é ajudar a consertar os carros a sugerir a trocar peças e tal pega aquela sucata da saúde e tenta identificar quais as peças podem ser reutilizadas pela polícia militar é melhor do que a gente financiar e só para concluir essa parte eu queria só está aqui o ofício que eu vou ler daqui a pouco ainda mas a resposta que a prefeitura me deu é essa resultamos que devido ao momento econômico pelo qual passa o município não provemos de verba para efetuar a referida solicitação a solicitação é adequar reformar um laboratório de informática de uma escola então nós estamos falando de realidades diferentes entendeu vereador só isso vereador concluir seu tempo já se foi até nos a parte já concluindo então era isso que eu queria falar o vereador elbert presidente eu queria também reforçar esse pedido eu como membro da comissão de segurança vereador Cezinha nosso presidente teve a ideia de fazer esse pedido bom realmente a gente discutiu aqui ontem falamos sobre prioridades talvez prioridade na cabeça de um ou de outro seja uma questão subjetiva tem prioridades que são tem prioridades que são indiscutíveis como educação saúde e segurança pública segurança pública também tem que ser tem que ser visto pela ótica por sua importância hoje nós vivemos a constituição diz claramente que segurança pública é dever de todos e aos poucos não é que eu queira não a gente vem discutindo muito eu e o vereador Marcel sobre isso aqui o governo federal ele começou a empurrar também a responsabilidade de segurança pública para os municípios volta a falar como aconteceu na questão da saúde com o SUS questão da educação e agora começa com o advento da lei 13022 que eu sempre falo aqui que é o estatuto geral das guardas municipais ele começa a jogar essa obrigação para o município ela diz que agora a guarda municipal passa também protagonizar na questão da segurança pública não mais tomando conta só dos próprios públicos então nós temos aí uma nova discussão mas tirando só essa discussão precisamos trabalhar de forma com coordenação e com parceria a guarda municipal nunca vai poder tomar o lugar da polícia não é isso que se defende aqui ela não vai poder fazer um trabalho contra o crime organizado por exemplo não temos expertise a polícia tem mais de 200 anos a guarda municipal no contexto de segurança pública hoje ela começa a atuar os pequenos furtos no centro talvez com a briga de marido e mulher talvez num som alto umas questões pequenas ocasiões que tomam pasme em vocês 82% das ligações que fazem para a polícia militar são crimes de pequeno potencial ofensivo deixa a polícia cuidando dos outros 18% e a gente começa com a guarda absorver essas questões aí mas nesse pedido aqui foi um pedido a casa foi pedido a câmara nós temos aqui uma discussão estamos aí em andamento essa discussão hoje a câmara devolve todo o seu excedente a câmara usa o dinheiro que lhe é devido a prefeitura passa parte do valor que é da câmara a câmara utiliza e no final do ano quando sobra dinheiro devolve a prefeitura e nós temos aí estamos discutindo aqui uma legislação que nós vamos fazer aqui na câmara essa é a ideia de não mais devolver dinheiro mas devolver serviços estamos discutindo aqui e eu fui ali voltar para perguntar a Cavu que nós vamos fazer nos moldes do tribunal de contas eles tem aí uma legislação que diz que pode doar de alguma forma e aí entre elas a infraestrutura parece que saúde e segurança pública segurança pública também está no rol das questões que nós podemos na verdade o pedido do vereador Cezinha é bem simples é um pedido de possibilidade talvez aí não tendo muito compromisso com a questão legal de se discutir quem vai dizer se dá ou não dá é a casa e a mesa diretora foi um pedido perguntando existe a possibilidade de a gente ajudar o 32º mas aí não foi o município seria com dinheiro uma parte existe também inclusive dito pelo presidente Eduardo esses dias aqui nós temos cerca de mais de 5 milhões de reais aplicado no fundo esse fundo eu criei lá atrás o tribunal de contas acompanhou e essa média legislativa também porque a câmara não pode ficar com o excedente no final do ano se tiver 10 centavos tem que ser devolvido e o que que fazia o banco aplicava o dinheiro da câmara ele ficava o ano inteiro a disposição do banco o banco fazia essa aplicação e nós não tínhamos direito nenhum o fundo permitiu que a câmara fizesse essa aplicação e a rentabilidade iria para o fundo como vem acontecendo até hoje então nós temos cerca de 5 milhões e pouco o que que nós temos que fazer é adequar a lei do fundo porque isso eu fiz lá atrás tem já 8 anos né Marcel 10 anos sei lá nós estávamos lá na outra câmara lá e esse fundo para você ver a importância dele Marcel e os senhores vereadores depois que eu consultei o tribunal de contas eles aprovaram o fundo deles e a semelha a legislativa acompanhou no estado do Rio de Janeiro mas nós fomos pioneiros existe mais de 5 milhões que podemos rever também a situação e adequar essa lei do fundo obrigado vereador parte vereador Marcel não é gente eu não estou discutindo aqui a importância ou não a gente é nobre repito aqui é nobríssima a proposta a intenção é nobríssima o fim o espírito da proposta é nobríssimo mas nós vamos ter que voltar a um conceito que a sociedade gosta muito de dizer quando você precisa investir muito em policial é porque está faltando investir em professor e quando a gente vai a Bicuda os professores do colégio de Tarcísio estão reclamando que não tem mais o direito de usar o transporte escolar para chegar no colégio de Tarcísio está faltando professor a partir de novembro não vai ter mais nenhum lá então o que eu acho inclusive já que a lógica é nesse sentido é que a gente vai poder então com esse dinheiro que a Câmara fica de excedente é comprar transporte escolar para professor é isso é essa a intenção é essa a lógica porque está equivocado a gente não pode fazer isso a gente não pode fazer isso é só isso que eu estou dizendo e pior é que a gente deixa de fazer o que é obrigação nossa a escola pública e transportar o professor para mim é mais obrigação do que a gente dar dinheiro para o 32º Batalhão obrigado vereador o seu tempo terminou só para encerrar é uma discussão realmente de prioridade precisamos discutir a ideia inicial seria de saúde seria comprar ambulância para o município seria comprar um aparelho para fazer radioterapia para que as pessoas não tenham que ir para o Rio de Janeiro e possam fazer aqui em Macaé mas é a questão de prioridade se é segurança pública se é saúde se é educação para transportar o professor isso aí realmente vamos discutir nessa casa e ver qual é a prioridade obrigado vereador continua a discussão palavra o vereador Neto seu presidente assim como os colegas vereadores falaram também faço parte da comissão isso aí foi uma demanda que foi posta para a gente para a comissão e a comissão no meu entendimento está fazendo a parte dela está pegando as informações a agonia a necessidade igual ao do 32º e a gente está transformando em matéria a gente está aqui de alguma forma ajudando a gente entender o que está acontecendo e também pedir respostas com certeza as palavras de Marcel falou é justo é verdadeiro está certo mas assim a comissão também está fazendo a parte assim como outras comissões também fazem reivindicações solicitações eu acho que o papel é esse da comissão escutar transformar em matéria e trazer para debate nessa casa que é de extrema importância obrigado presidente fala o vereador Maxwell Vaz meu presidente aqui eu acho um negócio está tumultuado aí o conceito e a questão de legalidade da matéria que está em pauta que sobre a segurança a gente sabe que até nos 10 mandamentos da lei de Deus tem não matar não roubar isso é questão de segurança que já estava sendo previsto lá mas o que o vereador coloca aqui da comissão de segurança para a mesa diretora mas o colega é da mesa diretora também ele sabe que isso aí vai dar em nada parece que nós estamos perdendo um tempão aqui do negócio que não vai para lugar nenhum então eu penso assim desculpa vereador com todo respeito tem que ser mais objetivo sabe que isso aí não vai ter resultado que a câmara não pode fazer atribuição desse dinheiro para o executivo se pudesse fazer a gente faria nas nossas emendas positivas que também não são atendidas entre outras coisas o que o vereador Paulo Antunes falou tem cabimento e inclusive a gente já discutiu isso com o presidente da câmara de fazer uma alteração na lei do fundo especial da câmara para dar algumas competências de despesa a gente tem que ver inclusive constitucionalidade que a assembleia legislativa faz isso comprou equipamento para o desip então a gente tem que ver isso agora nem vou votar nisso porque é um negócio que não vai dar ainda a gente já sabe qual o caminho com a excelência da minha diretora fala que isso não tem cabimento legal então fica ruim a gente perdendo um tempo enorme já sabe que não tem jeito dou a parte sim só para poder colocar assim um posicionamento na verdade a proposta não é minha mas eu fiz a defesa enquanto membro da comissão mas assim fica é ruim porque a gente fala que muita subjetividade de prioridades quando fala assim o dinheiro deveria ser investido em segurança não deveria ser na escola é para o professor também é para a ambulância também a ambulância carrega vidas agora assim se vai sair se é importante ou não no campo da subjetividade o que talvez o vereador não seja importante talvez o vereador Cezinho que foi autor da coisa seja importante então talvez seria bom assim a gente ouvir falar da maneira que o vereador falou parece que foi assim ah não vou nem votar porque tipo assim a matéria eu acho que assim é um pouco de falta de sensibilidade aí para o vereador foi importante trazer o plenário levar até a comissão pode me devolver a palavra por favor devolvo acho que a vossa excelência não entendeu o que eu falei porque eu não julguei o mérito estou dizendo da competência do dinheiro estou discutindo aqui a legalidade vossa excelência é advogado só sabe que a matéria que a mesa diretora não tem senão vai passar uma imagem ruim para a população a população vai entender que o dinheiro que sobra da câmara a câmara poderia botar no hospital poderia colocar na segurança pública isso no ginásio poliesportivo que aqui está caindo aos pedaços quase matou gente é questão de segurança só estou querendo deixar claro vereador que isso que o senhor está querendo colocar nas costas da câmara uma responsabilidade que a câmara não tem e as pessoas vão entender as coisas erradas vão cobrar da gente coisas que a gente não pode fazer eu estou colocando a questão da legalidade o dinheiro que sobra da câmara tem que ser devolvido para a prefeitura e infelizmente pela lei o prefeito faz o que quiser com o dinheiro só pode porque ele tem o domínio do orçamento então minha preocupação vereador Cezinha é justo suas reivindicações eu não estou colocando a intenção em vossa excelência não da legalidade e depois o povo vai pensar uma coisa que nós não podemos fazer vai nos cobrar uma coisa que a gente não pode dar resultado então tem que dar como diz o velho ditado dar acesso que é de Cezas essa responsabilidade é do prefeito e ele anulou o orçamento do Prodesmar que era um programa que a Petrobras botava dinheiro que a prefeitura botava dinheiro para fazer manutenção das câmaras então eu sugiro vossa excelência da comissão de segurança para ver o que que o prefeito fez com o convênio do Prodesmar ele não assinou a renovação vamos cobrar isso dele continua a discussão de qualquer maneira a matéria vai em votação vereadores que são a favor permaneçam com o tom do contrário se levante matéria então a matéria foi aprovada com duas abstenções explicativa de voto vereador Elbert Rezende mais uma vez saindo defesa da matéria que foi levada até a comissão do vereador Cezinha assim talvez o erro esteja comigo estou lendo a matéria muito rápido as pessoas às vezes não ouviram o que foi proposto na verdade a matéria do vereador Cezinha ela não guarda uma questão proporção questão jurídica porque na verdade quando ele fez o pedido ele fez o pedido para se estudar a possibilidade jurídica se a câmara falar que se a câmara falar que vereador se a câmara falar que não existe a possibilidade jurídica que o projeto não vá à frente agora respeitar a ideia do vereador trouxe essa câmara essa casa como sendo uma ideia para ele de suma importância então eu acho que é por aí nós estamos apresentando aqui um projeto que não sabemos ainda se a questão jurídica está tudo muito novo ainda estamos estudando para ver a questão da compra da máquina da radioterapia de carros de ambulância para ser doado então é um projeto tudo muito novo até então nós sempre doamos para o município dentro desse projeto dentro dessa possibilidade estudar juridicamente se existe essa possibilidade o processo foi esse o pedido foi esse então aí não guarda com a questão jurídica obrigado presidente eu tive de voto vereador Cezinho meu presidente se a gente for julgar cada requerimento o que pode o que não pode Paulo Antunes por exemplo deixaria de ajudar lá o centro dos idosos não é verdade Paulo Antunes então quer dizer eu tenho certeza que a mesa diretora vai dar uma olhada com carinho junto a parte da procuradoria da câmara que já está estudando uma forma legal legal de em vez do recurso financeiro a gente entregar patrimônio para a prefeitura a gente entregar viatura para a parte de segurança ambulância e etc etc então quer dizer isso aqui é apenas um estudo que a gente está pedindo para a mesa diretora e eu tenho certeza que a mesa diretora junto a procuradoria se puder fazer sim vai ser feito então já falando de segurança só para finalizar aqui seu presidente gostaria de falar a comissão aqui que amanhã a gente vai estar dando uma entrevista da questão da viatura da região serrana do DPO da região serrana em parceria também com uma empresa que de repente também nem poderia ajudar mas foi lá reformou a viatura inteira entregou para o 32º do batalhão e a gente vai repor mais uma vez em parceria com a ordem pública a reativação do DPO de Grisséria seu presidente obrigado vereador justificativo Marcelo presidente na verdade nós ninguém aqui questionou a grandeza da sugestão do vereador Cezinha a gente está discutindo como que esse procedimento pode acontecer ou não e como que a cidade tem se postado na questão de resolver problemas do governo do estado que não é que aí exacerba a responsabilidade do município quanto as prioridades ninguém vai tirar da minha cabeça de que investir no aluno no adolescente na criança na educação deles garantindo acesso aos professores às escolas garantindo melhor condições de escolas a gente vai precisar investir menos em viatura em policial em batalhão e em arma ninguém tira isso da minha cabeça e um último exemplo para eu concluir a minha fala no início da década de 90 primeira metade a Câmara distribuía a bolsa era legal a Câmara distribuía a bolsa estudantil para o Caetano Dias para quem estudasse no Caetano Dias era tanta bolsa a justiça mudou a interpretação no ano seguinte ninguém pôde mais pagar na verdade a Câmara deixou de pagar por uma crise orçamentária e a justiça mudou a interpretação o que aconteceu o Caetano Dias quebrou faliu faliu então é uma questão que a gente lá atrás aconteceu mas não está diretamente relacionada a pauta de hoje mas que para mim esse debate ele descamba para um lado de que ele não tem condições de acontecer mas nós nos abstivemos aqui eu votei pela abstenção pelo respeito ao propósito do vereador Cezinha não tem desrespeito ao propósito do vereador Cezinha obrigado vereador meu secretário indicação número 1217 2017 provavelmente comissão de segurança indica ao chefe do poder executivo municipal visando elevar o grau de segurança e qualidade de serviço prestado pela instituição de segurança pública na região serrana conforme diversas discussões realizadas pelos vereadores dessa Câmara bem como reivindicações dos munícipes apresentadas através do Conselho Comunitário de Segurança que venham a ser tomadas medidas com apoio logístico da Polícia Militar para reativação do destacamento policial extensivo que também seja estudada a forma de inclusão do 32º Batalhão no contrato do sistema de comunicação digital que atualmente atende a Guarda Municipal que possibilitará a intensificação das ações preventivas e repressivas indicação número 120 1.217-2017 promovente Comissão de Segurança em discussão a palavra do vereador Helmut Rezende Presidente aí mais um requerimento da Comissão de Segurança e aí ela está sintetizando falando um pouco de forma genérica até inicialmente o vereador Neto trouxe até a comissão essa participação ela avisa discutir junto ao poder a Secretaria de Segurança do município já entendendo a 3.022 como uma lei que baliza a questão da segurança pública no município como sendo também o município responsável de segurança pública nós começamos aí a iniciar a discussão da política pública de segurança a partir da Secretaria de Segurança do município juntamente com a Polícia Militar em suma já teremos aí um primeiro resultado positivo que vai ser a reabertura do DPO de Clicério entendendo que o DPO de Clicério ele atende ali está no meio ele facilmente essa viatura vai poder dar atenção ao Frade está do lado do Óleo está bem próximo de Trapiche podendo dar atenção também ao Correio do Ouro lógico pode nos outros lugares mas a defesa que nós vamos fazer aqui enquanto comissão de saúde de segurança é que a área do Sane a área da Micuda por estar um pouco mais distante desse eixo deva ter um centro de segurança deve ter um DPO deve ter os carros da Polícia deslocados tanto para o Sane quanto para a região da Micuda por entender que está um pouco mais longe de Clicério já o posto de Clicério atenderia mais facilmente esse eixo do Frade até a Correio do Ouro a ideia seria criar como o vereador Marcel até citou uma parceria onde reabrirmos o DPO de Clicério viatura já está sendo já foi reformada está pronta para iniciar amanhã estaremos na rádio poder passar a população esse avanço a viatura da Polícia Militar vai ficar com dois policiais fazendo o trabalho ostensivo naquela região e a Guarda Municipal vai atuar ajudando junto ao DPO os guardas que atuam naquela região vão se deslocar para o DPO e vão fazer a Guarda esse trabalho administrativo esse trabalho junto ao DPO então nós teremos a Guarda trabalhando junto com a Polícia Militar para melhorar a questão da segurança da nossa região serrana que há muito tempo carece aliás até falar o vereador Igor o vereador Maxwell são vereadores que falaram bastante dessa casa também sobre a questão de segurança pública e talvez essa já seja aí fruto do trabalho dessa casa da Comissão de Segurança junto com o Conselho Comunitário de Segurança já trazendo frutos aí dessa parceria trazendo para a gente mais segurança pública obrigado presidente continuo a discussão não havendo quem quer discutir votação vereadores favoritos com a questão do contrato se levante aprovado requerimento número 534 2017 promovente o vereador Maxwell Vaz requer mentalmente a casa civil que informe o motivo da portaria número 1055 2017 referente a incorporação do salário ser retroativo 2015 além de informar quais resultados são quais resultados são as diversas ações do mesmo teor requerimento número 534 2017 promovente o vereador Maxwell Vaz em discussão com a palavra o vereador autor senhor presidente colegas vereadores isso é uma matéria que muito nos interessa já foi amplamente discutida aqui nessa casa eu tive várias vezes oportunidade de alertar o executivo que ele estaria de uma forma arbitrária retirando as incorporações das pessoas que já recebiam que isso poderia causar um passivo mas está acontecendo coisas mais graves ainda tem um uma portaria foi publicada dia 28 de abril 2017 reconhecendo uma incorporação salarial retroativa a 2015 então vossa excelência percebe que muita coisa vai vir na sequência e o próximo prefeito vai receber uma prefeitura com rombo com passivo de dívida com os servidores um negócio monstruoso então é a minha preocupação nesse sentido e o meu requerimento é solicitando informações referentes a essa incorporação para ver se ela foi promovida por ato de ilegalidade foi através da justiça que aí vai confirmar as questões que eu estou colocando aqui em pauta com a preocupação ainda senhor presidente de lembrar a todos que as incorporações já só vão ser bloqueadas a partir do momento que a legislação for alterada que da forma que o prefeito fez forma arbitrária ela só causa e ela está gerando um passivo trabalhista imenso vai inviabilizar a prefeitura de Macaé e eu não quero ser cobrado futuramente de ter sido omisso em uma relação tão importante como essa imagina que nesse caso publicado recentemente foi retroativa 2015 provavelmente foi pela justiça eu quero crer que sim que não foi um ato exclusivo do executivo então eu peço aqui a cópia do processo para que a gente tenha uma análise mais apurada dessa situação que eu coloquei em pauta peço colegas de 2 aprovação do requerimento continua a discussão não havendo quem queira discutir votação vereadores foram favoráveis pelo menos contato do contrato se levante aprovado requerimento de 2.547 de 2017 proveito o vereador Maxwell Vaz requer mentalmente convocação de audiência pública para se realizar no dia 31 de maio às 19h no plenário dessa casa legislativa com a participação de todos os segmentos interessados na organização da Expo Macaé dos 204 anos de emancipação requerimento número 547 de 2017 promovendo o vereador Maxwell Vaz em discussão com a palavra com a palavra com a palavra vereador autor foi até oportuno esse requerimento vir para a discussão e votação hoje porque nós tivemos um exemplo aqui de um empresário e ele falou que dá lucro ele está investindo o espaço quem está preparando o espaço é a própria prefeitura botando a guarda mobilidade e será que a secretaria de turismo junto com a associação dos artistas junto com o birô será que eles não poderiam fazer assim um trabalho coletivo para a gente ter a Expo Macaé porque o prefeito das outras vezes ele cancelou e tem as bandas locais que aí o empresário está trazendo uma atração a nível nacional que está repercutindo muito mas ele falou também que a pessoa da pipoca que ele registrou com oito pessoas para vender pipoca olha só e a Expo Macaé ninguém discute será que não é um evento importante será que não pode se fazer através de parceria então eu estou apresentando nesse momento um requerimento para uma audiência pública para 31 de maio às 19 horas no plenário dessa casa para a gente discutir a possibilidade de fazer a exposição de Macaé do aniversário de Macaé numa parceria uma parceria pública com todos os agentes de turismo com a associação de artistas com todos aqueles até com a associação de hoteleiros todos aqueles que se interessarem por essa matéria então peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento continua a discussão não havendo o que quer discutir votação vereadores que são favoráveis permaneçam como estão do contrato elevante aprovado requerimento 540 2017 promovente comissão de meio ambiente e saneamento básico requer regimentalmente convocação da audiência pública para discutir a implantação do empreendimento Monte Elísio com a participação dos empreendedores da secretaria de ambiente secretaria de ordem de obras públicas moradores da nova Macaé e Jardim Vitória requerimento número 540 2017 promovente comissão do meio ambiente e saneamento básico em discussão a palavra do Marcel Vaz representando a comissão não tirando a palavra dos outros membros da comissão nós estamos apresentando um requerimento muito importante porque o loteamento Monte Elísio ele está numa área de uma irregularidade topográfica muito grande então ele faz movimentações de terra vereador Marcel onde pode numa situação de chuvas ter deslizamento de terra ou grande quantidade de águas ser deslocada no sentido do Jardim Vitória e também do Nova Macaé os moradores estão assim super preocupados com essa situação porque quando do loteamento do Jardim Vitória já teve essas ocorrências áreas uma rua propriamente do Nova Macaé ficou inundada a água entrou pela janela das pessoas foi uma situação muito ruim e aconteceu mais de uma vez teve interferência nós conseguimos suspender o loteamento as obras do loteamento até que fosse feita as obras de drenais então o loteamento ele foi tem a licença ambiental já busquei fizeram a licença prévia onde removeu muita vegetação pelo primeiro secretário do prefeito fez lá uma licença prévia removeu toda a vegetação daquela área ali uma área de encosta complicada mas foi autorizado a licença de instalação foi autorizada também a obra também deve ter autorizado mas as pessoas não foram comunicadas então essa audiência vai servir essa audiência pública para o empreendedor a secretaria de obra e a secretaria de ambiente dar explicações dar garantias de segurança para a população do Jardim Vitória e da Nova Macaé eu acho que isso é uma que o empreendedor deveria ter feito até essa essas reuniões públicas com os moradores mas não fez não tem essa prática mas nós vamos requerer e vamos convocar todos envolvidos isso aqui é para convocação da audiência pública todos envolvidos quer dizer o loteador recebeu as autorizações do poder público então todos envolvidos deverão estar aqui para dar explicação não para o vereador não para a câmara mas para dar explicação para os moradores do Jardim Vitória e do Nova Macaé que estão com medo de ser soterrado ou alagados mais uma vez peço aos colegas vereadores a votação favorável para a gente executar inclusive se o vossa excelência o presidente puder incluir a data e o horário da audiência pública prevista para o dia 24 do 5 combinado com o relator da comissão às 19 horas continua a discussão não havendo quem quiser discutir votação o vereador favorável permanece com o votão enquanto ela se levante aprovada indicação número 1472 2017 para o vereador Marcel Silvano indica que promova com urgência devida instalação de abrigo de passageiros na praça dos estudantes situada na rua doutor João Cupertino no centro para atender os alunos do programa do transporte social universitário TSU que aguardam desabrigados os sujeitos interpédeos indicação número 1472 2017 para o vereador Marcel Silvano em discussão uma palavra o vereador autor bom presidente a gente tem visto no Brasil inteiro os ataques aos direitos e direitos muito sensíveis e simbólicos de toda a população lá em cima a gente vê as pessoas querendo tirar o direito trabalhistas o direito previdenciário o direito a investimentos públicos na educação no governo do estado ontem eu falei sobre isso aqui e a justiça tomou uma decisão importante nessa segunda-feira de não permitir que o governador ele mantivesse a decisão de suspender o RioCard que garantia gratuidade nas passagens por os estudantes que fossem de escolas municipais ou de escolas técnicas federais que precisassem de um município para o outro inclusive os estudantes da escola técnica federal aqui em Macaeda o Cefete agora IFE estão passando por essa dificuldade e esse problema agora a gente está trazendo aqui uma indicação que eu pedi destaque nela que fala do TSU o transporte social universitário é um direito que foi conquistado ao longo de algumas décadas da juventude macainse de poder se formar eu usei o transporte social universitário para me formar e muitos outros utilizaram também hoje o número é menor diminuiu o número de ônibus diminuiu o número de vagas tem dificuldade de acesso para você ter o direito ao transporte universitário já é uma extrema dificuldade e para embarcar onde eu acho que é um espaço também muito simbólico onde o estudante vai embarcar no ônibus para estudar e depois volta para casa tarde da noite é o momento de ter pelo menos um mínimo de condições dignas e tal hoje é ali na antiga onde ainda é o nome praça do estudante é a antiga praça que eu falo porque praticamente não tem mais praça ali é só um descampado em frente ao mercado de peixe naquela esquina naquela curva ali então é ali que os jovens embarcam para estudar e não tem um abrigo para eles ficarem em momentos de muito sol ou de chuva então eles pediram foi uma intervenção que eles fizeram me pediram para sugerir que fosse colocado um abrigo de passageiro para o usuário do transporte social universitário então eu solicito aqui pela indicação ao plenário que aprove vou encaminhar pessoalmente a indicação ao secretário de mobilidade e pedir a ele que se houver a possibilidade do governo que ele o quanto antes faça essa ação para minimizar as questões ali garantir mais dignidade e melhorar um pouco a utilização desse direito que já está tão machucado tão diminuído da juventude macainse muito obrigado continua a discussão está vendo quem queira discutir em votação vereador se for favor permaneça com o então do contrato se levante aprovado antes de passar a explicação pessoal colocar em votação a reunião ordinária do dia 5 do 4 de 2017 vereador se for favor permaneça com o então do contrato se levante aprovado na explicação pessoal o senhor tem 5 minutos para falar pela ordem da inscrição vereador Maxwell Vaz Marcel Silvano bom presidente na verdade hoje aqui nós vivemos algumas experiências na verdade ontem e hoje muito interessantes que nós pactuamos algumas coisas primeiro nós pactuamos que o governo se sensibilize com os espaços democráticos da câmara com as audiências públicas com os debates que nós podemos proporcionar para melhorar as políticas públicas para discutir as políticas públicas a execução os equívocos os acertos bem nós nos comprometemos com isso ontem quando aprovamos o requerimento do vereador Marvel que convocou o secretário de desenvolvimento econômico e o ex-secretário que por coincidência é vice-prefeito então nós combinamos ontem isso de fazer um esforço para que em determinadas situações nós não precisemos convocar os secretários e chamemos audiências públicas para discutir as pautas bom hoje nós combinamos aqui uma outra situação num momento de votação em que o governo vai encaminhar antes o quanto antes o termo de cooperação técnica para essa situação toda do impasse do rodando legal imagino que isso vai acontecer pela confiança que a gente tem aqui no líder do governo vereador Márcio Bittencourt mas essa relação e aí eu trouxe alguns exemplos aqui e aí até para os vereadores novatos entenderem um pouco como que a gente constrói relação como que a gente confia nos pactos e nos acordos é quando a gente se sente respeitado então algumas indicações alguns requerimentos algumas emendas impositivas ao orçamento e as maneiras que foram respondidas isso eu trouxe porque é a postura do mesmo governo eu fui vereador no primeiro mandato desse governo e agora no segundo mandato também do mesmo governo com o mesmo prefeito e com a ampla maioria dos mesmos secretários então tem uma aqui indicação 38 de 2016 eu pensei em começar uma ordem cronológica o que é 2015 2015 2016 mas eu vou fazer por ordem cronológica não por ordem aqui do que está na minha frente indica ao poder executivo a reestruturação do laboratório de informática da escola municipal Cláudio Moacir a indicação é essa a resposta que a gente recebeu é a indicação aprovada pela câmara em atenção ao ofício informamos ser do interesse da prefeitura a reestruturação do laboratório de informática da escola municipal Cláudio Moacir resultamos que devido ao momento econômico pelo qual passa o município não provemos de verba para executar para efetuar a referida solicitação essa resposta foi me dada em 25 de julho de 2016 a indicação tinha sido aprovada em março um outro um outro resultado aqui de indicação a secretaria de mobilidade urbana em 2016 início de 2016 solicitava que no novo cavaleiros houvesse um estudo técnico para que não para que não acontecesse mais do ônibus passar por cima do canteiro para realizar determinada manobra para seguir o seu itinerário e a resposta foi uma análise de um técnico depois um estudo técnico dizendo que precisava fazer uma intervenção ali de obra para recuar para diminuir o recuo para o ônibus não subir mais no canteiro fotos fotos conclusão da avaliação e aí o que que eles dizem a mesma coisa que eu pedi em resposta ao memorando tal vimos informar que o local do canteiro não comporta a carga solicitada devendo ser feito no momento da obra de afastamento do canteiro o que eu pedi eles disseram que tem que ser feito não foi feito até agora requerimento de informações sobre a área de instalação de espaços públicos no bairro Jardim Guanabara bem como o envio de documentação sobre a referida área Jardim Guanabara é uma área tem uma área verde enorme dá para se transformar num parque ambiental ecológico e também de espaço de convivência está aqui a resposta foi de que eles vão me encaminhar cópia do registro do loteamento Jardim Guanabara para saber se tem o que eu pedi é se existia projeto eles estão me deram só dizendo que tem um espaço de 13.829 metros quadrados para fazerem mas não tem aqui me deram o registro do cartório mas não diz se tem projeto se tem intenção se tem vontade se quer fazer se vai fazer se há previsão para fazer era um minuto para o senhor concluir só mais dois aqui construção de laboratórios de informática nas escolas da população nas escolas da região serrana a resposta é que não vamos lá parabenizar a iniciativa será avaliada e deverá ser submetida a análise orçamentária antes da efetivação ou seja não tem orçamento isso foi também entre 2015 e 2016 e o último uma emenda impositiva solicitando a pavimentação a urbanização da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar que é aquela que eu já citei algumas vezes atrás da Brasil Center ali no bairro da Glória da igreja de Nossa Senhora da Glória que liga por dentro até a Cancela Preta e a resposta presidente está aqui informada pela Secretaria de Obras emenda impositiva vereador Marcel Silvano pavimentação de trecho da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar compreendendo entre a rua vereador Matias Lacerda e o número 275 da Sidney Vasconcelos de Aguiar valor 200 mil reais executada vai lá olha como é que está a rua olha como é que está tira foto passa de carro ou passa a pé para você ver a situação então esse tipo de situação aqui presidente eu estou dando aqui exemplos oficiais claros para eu concluir aqui minha fala de como a gente tem sido desrespeitado enquanto vereador enquanto parlamentar enquanto quem dialoga direto com as demandas da população se isso segue é difícil confiar no que o governo tem de respeito conosco e difícil de pactuar e de depois cumprir e ter cumprido os acordos com o governo então que essa postura mude a gente torce para isso por isso a gente tem enfrentado aqui com proposta com postura com respeito e a gente acredita que a cidade melhora quando eles atendem reivindicações aqui singelas simbólicas como essa muito obrigado obrigado vereador pela hora para requerer vereador Elbas presidente eu queria só registrar aqui mais uma vitória dos requerimentos da força dos requerimentos das indicações dessa casa eu fiz aqui um requerimento há uns dois três meses atrás sobre a questão da volta da cadeira dentista da bicuda pequena e o senhor em suas falas pelo menos umas quatro vezes eu vou ser cobrando também aqui sobre essa questão e a cadeira foi reinstalada o atendimento odontológico voltou no posto da bicuda pequena às terças e quintas-feiras são dois dentistas já atendendo lá então realmente mostra aí uma vitória dessa casa nessa questão obrigado presidente eu estive falando com o vereador Elba que ele indica os problemas que está tendo e eu meto a bordoada no governo porque o governo só vai através da bordoada assim foi com a cadeira assim foi com a tapação de buraco assim foi com a Serra da Cruz realmente vale o trabalho do vereador se valorizando naquilo que reclama para o governo e está tendo aí o resultado muito obrigado vereador Elba pelo trabalho em parceria pela ordem da inscrição vereador Maxwell Vaz gostei de ver aí a parceria e se não cobrar com rigor a gente sabe que a coisa não funciona esse governo só funciona na base da lambada mesmo ainda bem que a a nossa a nossa bancada de oposição está crescendo a cada dia as pessoas entendendo qual é o verdadeiro papel do vereador que é de fiscalizar os atos do prefeito e representar a sociedade tem gente que vai representar o prefeito para representar o prefeito tem o secretário não precisa de vereador eu queria falar exatamente vereador George que preside essa sessão sobre um vídeo que o prefeito colocou na rede social hoje de manhã meu Deus como que pode uma coisa dessa eu digo meu Deus porque ele vem falando a boa nova a boa nova que eu conheço foi o nascimento de Cristo e agora ele usa boa nova para anunciar coisas inclusive que são mentiras e isso é muito ruim é ruim para a sociedade aí vem dizendo que ele sancionou uma lei que acabou com entrave ambiental da questão do porto e que o porto é realidade sim o porto é realidade graças a Deus vereador porque a sociedade já abraçou essa causa isso é de todos os macaenses ninguém pode reivindicar que é que é o pai do porto mãe do porto sobrinho do porto não importa o projeto é um projeto graças a Deus conseguimos chegar nesse objetivo o projeto é da sociedade os macaenses abraçaram e por isso ele vai acontecer tirou o entrave ambiental ao atender uma reivindicação da marinha e tardiamente que a marinha enviou um ofício para o prefeito em dia 18 de julho de 2016 para fazer regularizar a APA do arquipélago de Santana porque estava dando não conformidade com a área de fundeio que já existe há mais de 40 anos a área de fundeio e também a área de manobras da embarcação e com relação ao licenciamento ambiental isso é do INEA é do estado não é da prefeitura mas a prefeitura tem que ajudar e não falou daquilo que é de competência dele que é o projeto do zoneamento do zoneamento industrial porque aí é a área de retroporto não existe porto sem retroporto e ele não falou disso até porque senhor presidente tanto uma legislação quanto a outra ele deixou vencer o prazo e essa câmara mais uma vez eu digo tem que ser vigilante o prefeito tem 15 dias para vetar ou para sancionar se ele não fez nesse prazo a câmara tem que assumir a sua postura legal prevista na lei orgânica e promulgar porque a sanção já foi dada de forma tácita e ela tem que promulgar e fazer valer o que está escrito na constituição federal não deixar espaço para oportunismo porque cinco meses depois resolve colocar fazer uma sanção e publicar uma lei que já não estaria nem mais sobre a competência legal dele estaria estar na competência legal dessa câmara e aí eu vou seguir dizendo outra coisa que ele falou no vídeo é que a câmara e a prefeitura já aprovaram a delegacia de homicídio nós aqui aprovamos a sessão de um terreno para construir a delegacia de homicídio é um passo importante mas a gente não pode mentir para a sociedade porque amanhã o pessoal vai procurar a delegacia de homicídio vai ter um terreno puro que até fazer o convênio com o estado para a construção para as obras vai ter um tempo e a gente estava cobrando isso aí também falou no vídeo Marcel fiz a nova sede da Polícia Federal mentira ali é um prédio alugado é um prédio que tem a Polícia Federal de um lado e a Secretaria de Obras do outro ele reformou quer dizer com dinheiro público o prédio que a Polícia Federal ocupou muito bem agora o prédio que é a mesma coisa o lado da Secretaria de Obras só entra lá as paredes estão rachadas está caindo aos pedaços por que que na hora que reformou o lado que a Polícia Federal está ocupando não reformou também o lado que a Secretaria de Obras e os servidores estão ocupando coisa de meia boca ainda vem falar aquele prédio alugado e se não me falha a memória estava pagando mais de 40 mil por mês mais de 40 mil acho o aluguel bom se diminuiu eu não sei mas estava em torno disso outra coisa que foi colocada nesse vídeo eu até peço para vocês verem ver o vídeo tem gente que dá parabéns ainda pessoas alienadas é para dizer que nós fizemos a infraestrutura das empresas agora as empresas podem vir para cá que infraestrutura as ruas estão todas esburacadas a Santa Tereza que foi prometida pelo Silvio Lopes pelo Riverton e pelo Aloysio continua a mesma coisa parece uma rua de roça e uma rua que liga a BR-101 com o parque de tubo da Petrobras através da RJ-168 que infraestrutura que o município está oferecendo para as empresas elas estão saindo indo para o Porto do Açú mas querem ficar aqui mas precisa de infraestrutura precisa precisa de investimento cadê o investimento me mostra mostra para a sociedade para concluir vereador para concluir a gente não pode estar aqui especialmente essa câmara não pode estar envolvida na cortina de fumaça nem nos shows pirotécnicos feitos pela prefeitura e a gente está aqui atento para defender o interesse da sociedade macaense muito obrigado Obrigado vereador para a descrição vereador Helvet Rezende Presidente eu queria só utilizar esse espaço poder parabenizar o governo por duas ações e tem a ver com a Imbitiba o início das duas ações eu tive conversando hoje com a secretária de cultura até parabenizei na ocasião Natânia Jardim sobre o projeto Imbitiba com Cultura é um projeto que vai iniciar todas as quintas-feiras às 17h30 vai pegar aquele pessoal que sai da praça e vai ter ali um local com música uma pessoa uma coisa simples nada de mega produção um local que as pessoas podem depois de serviço na rapaçada ouvir uma boa música um rapaz com violão e tal nada de palco tenda nada disso vai ser um evento simples digo no conteúdo e na programação mas vai ser bem interessante na qualidade dos músicos então toda quinta-feira projeto Imbitiba com Cultura toda quinta-feira às 17h45 17h30 e outra coisa também é o outro programa do governo que é o Macaia com Luz Macaia com Luz visa até o vereador Marvo já falou nessa casa a questão da sustentabilidade a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED pela cidade a nova inauguração o primeiro bairro a receber essa iluminação foi o bairro Imbitiba já foi remodelado já foi trocado todas as lâmpadas já são lâmpadas de LED então para poder inaugurar esse espaço também o município o governo vai fazer essa Imbitiba com Cultura iniciando esse espaço já foi reformulado e foram colocadas lâmpadas com LED o próximo bairro a receber essas lâmpadas a troca vai ser o bairro Lagomar e o governo pretende nos próximos dias iniciar o projeto Macaia com Luz no bairro Lagomar dando prosseguimento depois posteriormente para toda a cidade então eu queria parabenizar aí pelo Imbitiba com Cultura e o Macaia com Luz são dois projetos do governo municipal obrigado presidente para requerer presidente para requerer o vereador Márcio Biteguro só queria lembrar que domingo é o dia das mães queria homenagear a minha mãe e estenda sua homenagem a todas as mães do município de Macaia que estão aqui então domingo é uma data muito especial que é o dia das mães é onde a gente deve festejar e comemorar apesar de ser domingo todos os dias deveriam ser o dia das mães parabéns a todas as mães da nossa cidade e do nosso país muito obrigado então não havendo mais ninguém inscrito em explicação pessoal em nome de Deus não obcerra a decepção e do nosso zdrowe bom em Rongel chegamos eu e e depois eu eu Obrigado.